Carinhosos 4, 3, 2, 1 Estão aqui para ajudar Se precisar é só chamar E... Ursinhos carinhosos Esperando para descobrir Em que serviço que vai entrar para assistir Como assim? Ursinhos carinhosos vai passar em qual serviço de streaming? Ah, nossa Eu viajei Calma, me assustou não Vou tacar uns... Uns boletos na tua mesa, te matar de susto Start Ué O contador está escrito fight A pergunta do Maroja Caiu todo mundo ou fui eu? Não Caiu só ele Vai falar que foi a filha dele que chutou a internet agora Ligou o computador Oh, não Usosinhos carinhos Só para te avisar Ele desconfigurou o texto, tá? Vixe Ah, tudo bem Tá em coreano? Não Não Acho Não sei Maroja 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 Aro 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 Cristina Maroja virou musgo Ó Foi o gato Voltou Voltou Ó Comercial seda ceramidas Vai Maroja Vai Maroja Ele tá muito pintoso E esse Thundercat aí no fundo mano Tá bonitão Muito bom, muito bom Vamos lá O Olimp travou a impressão minha? Não Travei Já devia conhecer a figura essa altura do campeonato Ou ele travou de zoeira ou ele travou mesmo Eu não sei, né? Cara Olha a mão dele em relação ao ombro Vê se tá parado, ó Não Não, pra mim tá travado de verdade Sério? Vou dar meu pau na câmera ali e o amigo não vai ver Bom, quando você demorar eu vou renovar meu suco aqui Isso Ah Como é que é o nome do produto mesmo? Oi? Ah, achei Eu tô tentando pegar as specs dele aqui pra comentar É Eu já tô com ele aqui Ah Mandei lá Ah, mas esse aí é o genérico Você tem o separado por modelo? Não Não Não, nem É esse que eu tô procurando Tô procurando o separado por modelo e daquele acessório aqui Que eles também não chegaram a anunciar a imagem, mas já falaram que vai ter Não Não Gastei Além de tudo isso tem isso aqui também Essa foi a genuída mais derrota que eu já escutei em todo Street Fight. Esse é o Gaia morrendo. Só pra conferir, Marogia, você está ouvindo a gente? Podemos ouvir? Ah, tá passando o som, sim. É o ovo. Tá passando o ovo? Tá ovulando. Ovo? Opa! Por que que eu tenho um dragãozinho do meu lado? É um mini Godzilla. Três meses de escrito. É um três meses de escrito. Explosão galáctica! O cara apagou nitro, é? Para morro parece. Estranho. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Mais um podcast, um podcast vindouro, um podcast da distância, um podcast da saudade. Então, pera lá, vamos tacar o senhor ursinho carinhoso aqui já? Não, deixa assim. 5, 4, 3, 2, 1... Só porque ele não veio. Cara, eu não sei se é a TV, mas eu tô muito mais bonito na Twitch. Agora está gravando. É uma... Dá pra te conter isso aí, né? Espero que ele não faça que ele, igual na última vez, que teve que mandar três arquivos separar. Diferente, porque ele começou a cair toda hora. Nossa, que divertido, né? O urso só aparece pra gente. O pedobera entrou no canal. Só aparece pra nós. Na transmission, tá sem. É, a gente arrumou. Pra não ter que ficar pagando direito pra... Qual que é o negócio que fica lidando da fauna e da fora do Brasil mesmo? Ibama? Ibama? É, não vou precisar ficar pagando direito pro Ibama pra ficar usando imagens de... Funai. É, sim. A Funai, né? Dos índios. É, mas a floresta é o índio. Porque atrás de todo índio tem uma floresta. Saudades. Ai, eu sei. Lembra do... Vamos lá. Pode falar, querido Maró. Já faz tempo que você não dá o tosse para a nossa presença. É assim que começa o podcast? Pode falar, Maró. Não, não. Pode ter alguém tomando um banho lá no fundo. Como assim? Aonde? Atrás de tudo, ó. Hum. Limpando o saco. Ou a pepeca. Fazendo a gerenização. Prontos todos? Podemos começar? Prontos. Podemos. Então, ok. Então, fala galera, tudo bom? Como vão vocês? Aqui, saudades. Direito a palavra. As vossas senhoras dessa noite espetacular. Estamos aqui com ilustres participantes. Todos bons veteranos. Para falar sobre um assunto muito interessante dos últimos tempos. Que deve nos afetar, aparentemente, no começo do ano que vem. Se a Dona Steam continuar com essa baitolagem de ficar adiando esse lançamento em testo do Piniquins. Então, o podcast de hoje, querido podcast de hoje, será dedicado ao Steam Deck. E todo o seu novo potencial comercial que ele vem trazer para explorar um terreno que a Nintendo já está aí há um certo tempo. Mas vamos conversar sobre isso. Abrindo aqui o podcast de hoje, temos nosso querido convidado. Maroja, por favor. Maroja, por favor. Spau raro, lendário. Sabe, sabe. De volta, finalmente. O Dao, ele estava me expulsando, mas eu voltei. Ele escapou da jaula dele. Que droga. Trocar a tranca da próxima vez. Querido amigo, Limpamper, por favor. Xbox, Maroja, Pará, Belém. Meu Deus. Win 11. Win 11. Jesus amado. Querido patrão, Amido. E aí, gente. De volta mais uma vez. Agora vamos ver, né. Aquele famoso Switch Pro. A surpresa é que a gente não sabia que ele era da Valve, não da Nintendo, né. Por enquanto, né. Aparentemente. Bom, então vamos lá. Vamos fazer aqui uma introdução. A gente também tem a gravação aqui do nosso querido amigo Dante Borges. Que eu vou tocar em algum momento desse podcast, se eu lembrar. Eu lembro, lembro, lembro. Beleza, fechado. Então vamos lá. O que é o Steam Deck? Quem gostaria de começar? Senão eu posso fazer aqui uma rápida introdução e a gente vai compartilhando nossas opiniões. Switch sem Pokémon. Switch sem Pokémon. Não achei... Não tinha ouvido uma descrição tão boa quanto agora. Muito bom, muito bom. Steam Deck basicamente é uma solução que a Steam, daqui da Valve, está registrando e colocando em pré-venda. Onde a gente vai ter um videogame, um computador num formato portátil, né. Com uma pegada direcionada bem parecida ao que a Nintendo realizou com o Wii U e o Nintendo Switch. Onde os jogadores vão ter uma plataforma pra poder jogar os seus jogos de PC favoritos. Essa plataforma vai vir com os controles tradicionais, né. Tradicionais agora, né. Mas são os controles com botões físicos, com direcionais, bem como a gente já conhece. Mas um formatinho mais próximo do Wii U Game Pad ou do Nintendo Switch. Pra poder aproveitar também a questão da tela grande, da mobilidade, do espaço pra bateria maior. Eu diria que é mais o Wii U Pad mesmo do que o Switch, pelo conforto, inclusive, né. É, pelas primeiras revisões que o pessoal tem comentado, ele é muito confortável. Ele é grande. Ele não foi projetado pra mãos infantis, como o Switch é, que pelo amor de Deus. Treco desconfortável, aqueles Joy-Con. É porque o Joy-Con foi feito pra ser jogado destacado, né. Mesmo jogado destacado, ele é muito pequeno, cara. É impressionante. Não, mas ele foi feito pra virar um controlezinho no lateral, solo, né. Cada lado virar um controle pra dois jogadores. Também não. Mas o Steam Deck, ele é sólido. É uma peça sólida, igual o Game Pad do Wii U. Sim, o controle dele não vai sair, tipo, o cliquezinho do Switch. Cês tão falando isso porque cês não tem o Switch Lite, né, que nem eu. É, ah, verdade. Switch Lite, é, realmente. Porque ninguém tem isso, isso aí não se considera. Eu tenho, meus Switch bricou, eu vou... Não, meu Switch... Tu joga PumpyRap, porra. Cara, meu Switch bricou, eu fui obrigado a comprar um Lite porque era mais barato. Qual o seu Switch bricou? Com o update oficial da Nintendo. E cê chegou a entrar em contato com eles lá pra troca, manutenção? Na Europa? Ah, não. Não, aqui no Brasil, em Jaguarinho. Ah, não. Não, mas... Tem da nota fiscal, mas eles têm que te atender. Eu não tenho nota fiscal, veio da Europa. Porra. Mas o meu Switch bricou com o update oficial da Nintendo. Eu fui almoçar um dia no trampo, aí eu levei pros incêndios da bandeja, do bandejão. Aí chegou um brother e falou, nossa, mano, é o Switch, eu sempre quis ter um Switch. Nossa, que legal o seu Switch. Puta, da hora o seu Switch. Aí eu sentei na mesa ali e apareceu o update. Eu apertei update e meu videogame ficou com a tela preta e nunca mais voltou. Caralho, foi zica, foi inveja, foi olho gordo. Todo dia que eu vejo o cara, eu xingo o cara porque ele brincou o meu Switch. Então foi ele, não foi o Nintendo. É, foi no firmware oficial, mas foi o cara. Foi o cara. Cara, que bosta. O cara me colocou o update mesmo. Eu via pensamentos holísticos Wi-Fi. Mas a inveja mudou alguma coisa no update, lá no arquivo do update, corrompeu o arquivo. Pois é, fez o Mobu Guy Fade e tal lá nos anos. Aliás, uma coisa do Steam Deck que ele me lembra muito é o Game Gear. Alguém reparou nisso? Sim, o Game Gear. É. Ele lembra muito o Game Gear. Vamos lá, o formato retangular é meio comum. O Game Gear é da que você fez. Não, 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 não. Estou falando da forma gorda que ele é. Grande, assim. Fala oito pilhas AA. Se for, lembra mesmo. Isso, só falta oito pilhas AA. Ó, gente, saiu um Game Gear do... Do espaço. O homem no espaço tirou um Game Gear. O que você me fala do Nômade? Exato. Que é o irmão mais velho do Game Gear que já rodava jogo de Mega Drive. E era oito pilhas... Duplo A, eu acho. Caraca. Não, eu não conheço. O Nômade era seis. É, mas era pela pilha pequena, não era da Palito, né? Não, era pequena. Ah, é. Tenso, cara. Tenso. Ele tinha um... É baratinho, né? Baratinho. Ele tinha um Power Pack. Era a mesma coisa que tinha... Pois é, tu tinha que andar com o fontezinho, que eu não tinha condição. Então, ele tinha um Power Pack dele lá, que ele vinha com dois conjuntos de quatro pilhas pra encaixar. Um suportezinho plástico. Caramba. E dava uma vida útil de quatro horas no bichinho. E a tela era de... De cristal líquido, hein? Que desgraça, hein? Aquela tela que você virava o ângulo em dois graus, assim, já não enxergava a minha porra nenhuma. Jogar sem... Jogar no escuro? Backlight? E sem back... É, isso que eu ia falar. E sem backlight? Não. Isso é o Nomad? Porque o Game Gear tinha, né? Não, o Nomad não tinha, não. Parece que esse Nomad eu não conhecia. O conceito do Steam Deck seria alguma coisa próximo disso. Então, ele é um corpo único, bem rechonchudão. Confortável na pegada aqui pra... Pra fazer o negócio funcionar como esperado. Agora, vamos aqui comentar um pouquinho sobre as specs técnicas dele, que eu acho que é importante que alguns detalhes sejam compartilhados. Dentre eles é... Vão estar três modelos à disposição pra pré-venda, tá? Apesar de serem três modelos, a configuração de processador, de memória, de RAM, é igual pra todos. O que vai diferir é os acessórios que vêm junto e o storage que vem com ele, tá? Ah, sim. Não vai ser tipo um Xbox Series X, né? Que é... Ah, esse é 20% a menos. Esse aqui lá, esse aqui é o foda de todos. É só acessório, então. O CPU vai ser um AMD Zen 2, de quatro novos... Basicamente, o CPU é mesmo dos consoles da nova geração. Isso. Da geração anterior, né? Não, da atual. Não. Você tá falando que é o U1? Não, o Series S, o Series X e o PlayStation 5. É um AMD Ryzen de geração atual mesmo, porra porrada. O que é mais fraquinho é a GPU. Sim, é exato. Ele é um bichinho, bichinho. É que nem se eles tivessem pegado o Series S e transformado num portátil. É, tá bem por aí mesmo. Porque o que eu quero saber é... Isso a gente só vai saber quando o pessoal começar a pegar. Porque, por enquanto, quando tiver a unidade de review, ninguém vai falar exatamente. É bateria. Meu, roda um Crysis ou Remaster nessa desgraça aqui. Eu quero ver. Quanto tempo a bateria vai rodar? Esse formfactor, o padrão PC portátil, não é novidade. Já tem uma empresa que é a GPD, já tá assinando na terceira geração de PCs portátils. Que o atual, se eu não me engano, tem uma autonomia de 4, 5 horas de jogo. Um jogo pesado mesmo. Jogando GTA V. A GPD começou com o Android lá, nossa, na época do Fora do NI mesmo. Era só que era bem bosta o Nelson delas. Era aqueles GP2X, era deles? Isso. As versões que não são de top de linha continuam bosta, tá? Como é que eu compartilhei a tela aqui? Compartilhar tela? Pois é, mas não apareceu. Eu coloquei aqui, cadê? Peraí. Eu acho que não. Aqui, peraí, é ao vivo, pronto. Aê, foi. Esse aqui é um, cadê? É um GP2X. Mas não tá mostrando pra galera, né? Pois é, agora não vai aparecer. Não, não vai aparecer. Ah, o moderador cuzão. É, eu não sei o que colocar. Ah, agora tá vindo. Agora vai. Dog de Edivaldo. Vamos lá. Dog de Edivaldo. Pois é, isso aí é o que eu achei a minha imagem rapidinho no Google Imagens. Mas isso aqui é o pessoal que joga até o Cyberpunk nele. Caralho. É. Ó, que nem o Raymer falou. A Yanel parece ser uma boa também. Pena que não tem no Brasil. Nenhum deles tem o Raymer. Todos você precisa importar. Mas só uma dúvida. Os caras jogam Cyberpunk aí com o gráfico do Play 4? Ah, gráfico mínimo, assim. Mas, tipo assim, esse não é um... Gráfico mínimo até eu rodei. Sim, pois é, mas ele não é o mesmo potencial do... Esse é bem mais antigo que o Steam Deck. Ele não tem o mesmo processador. Ele tem um processador bem mais antigo e um processador de laptop. E o Steam Deck, mesmo tendo o processador atual, a tela dele padrão é 1.280 por 800. Então... Mais ou menos 720, mas é o suficiente para o portátil. É isso que eu ia falar, nem precisa de tela grande, né? Então, se você quer aproveitar, na teoria, né, toda a questão da performance, o recomendado seria você plugar ele no dock, e o dock você pluga na HDMI, na televisão. E aí você fica, não fica restrito a essa resolução base da... É, mas aí o problema é que ele foi... A GPU foi desenvolvida para aquela tela de 720. Tu vai poder rodar na televisão, mas aí tu vai começar a ter problemas de desempenho. Eu acredito que tu consiga rodar bem até 1.080. Igual o Series S. Foi o que eu falei, ele é um Series S portátil. Quando tu começar, tu vai ter jogos que tu vai conseguir rodar em 4K no Series S, mas aquele joguinho simples. Aquele jogo que saiu, que saiu Little Nightmare 2, ele recebeu um patch que o Series X e o PlayStation 5 rodam em 4K a 60fps, o Series S, o Series S, ele é 14400p, 1440p. Sabe, ele tem a limitação de GPU que é feita para telas em Full HD, mas ele vai conseguir rodar. Tu vai tentar rodar alguma coisa em 4K? Algumas coisas ele vai conseguir, mas não é recomendável. É, eu estou imaginando que ele vai fazer como era a versão do Play 4 Pro, né? Filme, ele roda em 4K nativo e tal, e jogos ele vai escalonando. Pois é, ele tem esse corte em display 4K 120, mas vai ser muito... É assim, mas vamos falar a verdade, por mais que isso aqui dê certo, o Steam Deck no final ele vai virar várias coisas, né? Por quê? Como ele vai rodar o Steam OS lá, a Valve falou que vai melhorar o Steam OS para rodar no Steam Deck, e, consequentemente, vai melhorar ainda mais o Proton lá para rodar os jogos de Windows no Linux. O Proton já teve entrado nos últimos anos. O pessoal vai começar a pegar esse Steam OS novo, que talvez eles vão querer colocar só para o Steam Deck, não sei se eles vão liberar geral, e vão começar a colocar no PC. Mas então, é importante deixar destacado para quem está acompanhando aqui, o que é o Steam OS, né? Qual que é a diferença dele estar rodando os jogos dele nessa plataforma, ou hoje no PC dele rodando com o Windows? Sim. O Steam OS é uma distribuição de Windows própria da Steam, né? Então, ele é uma plataforma, ele é baseado no Linux, ele é uma plataforma... Até então, ele segue aberto, mas tem aí um nicho que vem trabalhando em melhorar e desenvolvendo novas funcionalidades para ele, deixando ele com uma performance melhor e mais robusto. Hoje, ele ainda não tem compatibilidade com 100% da biblioteca, uma coisa que a Valve se comprometeu a pôr esforço em cima. O objetivo dela é que todos os jogos que estejam disponíveis para venda na Steam sejam compatíveis com essa plataforma deles do Steam OS de alguma forma. Então, vamos ver melhor isso. Prometer 100% eu acho uma coisa que é muito gigante aí da Steam falar, rodar 100% do que a gente vende. Pois é, mas a questão do Proton é que ele é open source, qualquer um pode ajudar a mexer. Até uns anos atrás, quando a gente só tinha o Wine, era ridícula a compatibilidade. O esforço da Valve com a Proton e da comunidade, porque tem gente mexendo na Proton sem ser da Valve também, já é um absurdo, já roda qualquer jogo recente. Antigamente, tu tinha... Ah, era limitado ao 7x passado. Ah, funciona 9 e já está sendo tudo que é jogo no 11. Aí não adiantava. Tu tinha que ficar forçado no Windows. Hoje em dia, tu consegue jogar praticamente qualquer jogo, salvo algumas restrições, tipo DRM. Alguns DRMs dão problema com o Proton. É novo. Alguns adcheats também dão problema com o Proton, porque a Valve está trabalhando nisso para resolver. Mas um jogo assim, jogos recentes que acabaram de ser lançados estão rodando no Proton e rodando bem. O que há uns 5 anos atrás era impensável. E o que é interessante também do ponto de vista de plano de mercado da Valve é que ela já divulgou que ela não vai restringir o Steam Deck ao Steam OS. O próprio consumidor... É um computador. Ele é um computador. Tu pode achar o que quiser nele. O próprio dono, ele vai ter a liberdade, se ele quiser, de mudar a versão do sistema operacional que vai rodar. Então, se você quiser... É, vai poder colocar um Linux puro, vai colocar o Windows... Com certeza, algum maluco vai querer colocar um Hackintosh. O que eu acho idiota. Mas apenas vão fazer por completacionismo, né? Alguém vai tentar portar o sistema do Switch para ele. Cara, eu não duvido que vai rodar o Windows 2. E melhor que no meu PC. É, com esse CPU a chance é alta, viu? Ele vai rodar. Altíssima. Vendo aqui o Series X mandando ver também no RetroArc, eu não duvido não. E também o nosso vai virar praticamente uma Doom Machine para rodar Doom, Doom Eterna, Doom 64, né? Meu, se é uma máquina nova, seja ela antiga, seja nova, tem que rodar Doom. Então, é isso. Se não rodar Doom... Eu acho que Doom vai brincar, vai brincar ele. Bom, vou dar aqui um overview. Então, a gente tem uma máquina de arquitetura AMD Zen 2 de 4 núcleos e 8 threads, 2.4 GB de clock. Ele sobe até 3.5 GB. A GPU é uma GPU RnDA2. Então, na teoria... Igual os níveis consoles. Até a RTX. RTX já, desculpa. É, Ray Tracing suporta. Sim, até Ray Tracing portátil. Se, numa próxima grande update de um Switch, a Nintendo não fizer isso... Não, a Nintendo não tem que se coisar com Ray Tracing. A Nintendo tem que convencer a NVIDIA de colocar o DLSS nele. Exato. No Switch novo. Que é para poder rodar em 4K naquele Performance Mod lá, que roda 720, mas ele faz um pisqueiro e mágico para 4K, a imagem fica melhor que simplesmente ampliar o 720 para 4K. Fica muito bacana. O que eu vejo nas specs dele, que ele fala, docked, 8K, 60 FPS. 8K! Não, mas isso é... Pois é, mas isso aí é o... É o... Coisa da porta. A porta suporta isso. A porta HDMI dele suporta isso. Mas não quer dizer que o processador vai ter suporte a isso. Tu vai conseguir colocar uma foto 8K ali, rodando a 120 frames. Ou rodar o Rage em 8K. Rodar não, tu vai poder rodar o Asteroids. É, bem por aí. Mas não tipo um Horizon ou um... Lembrando que a AMD fez anúncio aí esse ano falando sobre o novo par de processador Zen com a placa de vídeo RDNA2 dela. Ela vai liberar aquele overhead do processador para dar um desempenho maior para a placa de vídeo, né? Então se fugiu... Se tu olhar a caixa do Series S, está lá. 4K 120 frames por segundo. Sim, no princípio também. Mas tu não vai encontrar nenhum jogo que rode a 4K 120 no Series S. Eu acho que o Coiso já é um jogo de corrida. Um jogo de... Um jogo de Xbox e um... O Dirt já roda. No Series S, não. Não, no Series X. Eu estou falando no Series S. 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 É. Não sei. Ah, o S ele... O S ele não é o top, mas ele faz muito, né? Não, eu só queria fazer uma observação antes disso. É muita pretensão do Daolio achar que o Mauroja vai falar Series X. Ele fala Series X, né? Cara, ele está um ano fora do podcast e eu desacostumei. Porra, cara. Pelo amor de Deus. Você está muito nobinho achar isso do Mauroja. Eu estou lendo em português, cara. O cara está me vendendo no Brasil e o nome em português. Faz 15 anos que ele defende essa teoria dele. Bom, é... A teoria é boa, a teoria é boa. Justo. De RAM, tem 16 GB de RAM, tipo LP DDR5, né? Armazenamento, vai variar de acordo... Por sinal, o título do podcast tem que ser Vapor Doca, viu? Vapor Doca. Não, o título vocês vão ver. O título é... A Doca é o vapor da válvula. A Doca é o vapor da válvula. Meu Deus. Ô, editor. Confia em tu aí, meu amigo. Se vira. Aliás, ele está no chat, né? Ele não veio porque eu não quis. Pois é. Ele vem acompanhando também uma tela de LCD de 7 polegadas. Então, não teremos OLED e essas outras paradas. É verdade. Falaram aqui no chat que o SSD não é soldado na placa. Isso é muito bom, né? Realmente é upgradeável. Eu acho que depende do modelo, viu? Não, tu pode comprar a versão mais simples, que vem só com uma memória flash normal e tu pode fazer o teu próprio upgrade e colocar o SSD lá. Bom, o que eu tinha entendido é que a versão mais top lá de 512 NVMe, ela vinha presa na... Não, não. A única diferença de hardware é o SSD. Mas como ele é preso na placa, é a mesma coisa. A única diferença é que ele é mais rápido, o SSD de 512. Ele é mais rápido que o 250, além de mais espaço óbvio. Mas a entrada é a mesma. Se tu quiser trocar, tirar, vender, pode fazer o que quiser. É, é um computador como qualquer outro. Só o Funfection que é diferente. Mas convenhamos, esses modelos de HD aí não dá para o cheiro, né? Ah, 612 dá, cara. É, mas 612, 256 não dá para o cheiro. É bom. Se vai jogar jogo no nível que vocês estão falando aí, esquece. A gente vai chegar na situação das IOs, das portas, e lá a gente vai comentar também que ele tem entrada para o cartão de memória e muito provavelmente a dock vai deixar portas USB para se ligar o HD externo. E aí não é SSD. Mas aí perde o conceito SSD, né? Não, mas é um microSD. Dá, dá. Não, não, mas microSD não é SSD, né? Não, mas o microSD tu pode, com certeza tu vai poder mover de uma coisa para outra. O microSD vai ser um negócio meio temporário de armazenamento. Mas tu não tem que ficar fazendo download. Mas tu vai transferir teu SSD para a memória interna, que é mais rápida. Mas você vai jogar um Call of Duty, é 190 GB? Acabou o jogo HD. Você põe um jogo, acabou. Bom, mas ele é 190 GB para rodar o patch em 4K. Se for rodar o patch dele padrão em 700, vai escolher. Não, assim, eu só estou comentando que os HDs é muito pequeno, cara. Sim, mas não tem jeito. SSD é pequeno e caro, cara. Tu vai ter que pagar de 1TB. Vai gastar também rapidinho, cara. Não tem jeito. O Play 5 é 800 e cacetada GB, que com o SO cai para 512. É isso que eu ia falar. Só o SO é 300 GB. E o Series X diz que tem 1TB que com o AS cai para 700 e pouco. Não, pois é. Mas se eu não me engano, todos os consoles, além do SSD, ele tem a memória flash lá do sistema. É a memória do sistema, mas o SSD, se tu quiser comprar a versão mais cara. Ah, legal. Dá para pôr mais meio jogo. Ótimo. Sim. Mas sempre vai ser assim, é coisa de portátil, cara. Não dá para tu meter 5 HD que nem tu vai no computador. Você vai falar agora que no teu Nintendo DS, você consegue rodar mais de um jogo ao mesmo tempo agora. Cara, meu DS tem muitos espaços. É um por mês, meu amigo. Vamos lá, um por mês. Daqui a pouco o Maran já está fazendo o hack. Um jogo em cima, o outro jogo em baixo. Você está achando que é a Sony agora? Você está achando que é a Sony 2013 agora? Que você vai colocar na tela, linha par, um jogo, linha ímpar, outro jogo. Cada um coloca nos 3D para sincronizar a imagem diferente. Essa é a tendência, cara. Não, eu só estou falando que os espaços são pequenos, só isso. Só estou pondo minha crítica aqui. Eu não discordo de você, mas ao mesmo tempo... Hoje em dia é um jogo por vez. Você instala o jogo, joga. Ah, eu quero jogar outro. Você instala, põe o outro jogo. É isso. Exato. Infelizmente, é. A outra opção é perder a portabilidade e deixar ele num dock preso a um sistema de storage gigantesco e caríssimo que vai ficar gastando uma fortuna para montar com redundância. Mas vamos lá, já chegamos lá também. E com certeza não é todo jogo que precisa de SSD, cara. Tu pode comprar também um SD que tem entrada de SSD. Tu compra o SD de 1TB e pronto. Está muito joguinho indie, muito joguinho grande. Depende do jogo indie. A maioria dos jogos hoje em dia não precisa de SSD. É, isso que no SD que vem dele é um Gen 3, né? O PS5 está com Gen 4 ou Gen 5? Gen 4, né? Então, em questão de loading também não vai ser, ó, que lento, mas também não vai ser aquela ideia de colocar e ser tão rápido. Por exemplo, quando a pessoa colocar aí, vai, um Windows 11 nesse negócio e não vai poder usar o Game Pass para fazer o Fast Loading lá que vai ter agora também, né? No PC. Mas se ele tem o Game Pass no PC, daqui a pouco está chegando o xCloud aí e pode jogar na nuvem sem precisar instalar nada. É, é verdade. Com certeza é isso. Está rolando negociação para rodar o xCloud e o Game Pass no Steam Deck. Agora é xCloud. X Nuvem não é. Ele falou xCloud e veio na minha cabeça. Mas é xCloud. Ô, Neide! X Nuvem. É porque eu não quero fazer propaganda para aquela loja lá ali agora. E toma a cervejinha para comemorar a vitória. Cara, na verdade eu queria falar de um assunto que passou já. É como a gente acha que meio que matou esse assunto. Eu só queria voltar no assunto que vocês falaram da pegada. Pelo que eu vi na foto, eu achei os botões meio perto da ponta, assim. Eu acho que a pegada, não sei, eu acho que vai ser meio estranha, cara. Porque eu não gosto dos botãozinhos aqui no cantinho. Eu gosto dele mais no meio aqui, que você fica com o dedo esticado. Então... Eu estou achando que a pegada vai ser meio bosta. E achei os botões meio perto do R1, entendeu? O que eu entendi da foto... Vou pegar aqui o Yu-Gi-Gi-Gi como referência. Ele não é tanto para o lado, né? Ele tem a posição mais próxima da tela. Amido, coloca uma imagem do Shindex aí, Amido. Pelo que eu vi da foto aqui, ele até pega a varquinha da borda, assim. Então, é verdade. Só os botões... Outra coisa, pois é. Uma coisa que a gente não falou, é porque ele tem botão traseiro. Sim. Todos os botões da face, tu pode simplesmente mapear para os de trás e não tirar o dedo do analógico nunca mais. Aí tu mapeia o ABXY aqui atrás e fica no analógico só. É, ele tem quatro botões traseiras, né? E mais dois de ombro, né? Eu confesso que eu nunca usei esses controles com botão traseiro. Eu acho que eu não me acostumaria, não. Mas assim, esse analógico estilo Steam Controller, será que realmente vai funcionar bem dessa vez? Não, ele tem o analógico normal. Ele tem um D-pad extra para jogos com mouse. Mas o padrão não é ele, o padrão não é ele. E tem a opção do D-pad lá, o que é bom. Ter opção é bom. Ser o exclusivo que nem era no outro é ruim. E ele tem também suporte a touch na tela, talvez nem seja assim tão essencial, mas é bom que tenha a opção. É igual o touch do Pay 4. Olha, os únicos jogos que não vão rodar no Steam Deck são os jogos japoneses, que todos eles no console são feitos para controle, mas quando os caras aportam para o Steam, não tem suporte para controle. É muito... Eu falei, que mentalidade é essa? O controle não funciona em jogos japoneses, sim. Não tem USB no controle japonês. É. Os caras não sabem que dá para conectar controle. Cara, e outra coisa que vai confundir para caralho, ele usa os botões do Xbox e os LR do Playstation. Aham. Então vai dar um nó na cabeça da galera, hein? Não confunde, cara, não confunde, porque eu tenho quatro controles diferentes aqui. Eu tenho um do Xbox 360, tenho dois daquele 8-bit do OKGOL da Nintendo, e eu jogo completamente. A Steam, ele adapta a interface dos jogos para o controle que você está usando. Cara, na tela deveria aparecer RT, LT, vai aparecer R1, R2. Todos os jogos recentes já estão adaptando normal, isso já entra na SDK da Steam, quando tu importa os jogos hoje em dia para a Steam, já é automático o suporte a isso. Se tu conecta o controle do Playstation, o jogo já altera a interface todinha por botão do Playstation. Mas o problema, Omar, acho que o que eu estou falando não é que a interface vai atrapalhar, eu estou falando que a cabeça do povo que joga, porque vai ser o esquema de botão do Xbox e LR é o esquema do Playstation, entendeu? Isso que eu estou falando. As nomenclaturas do botão. Para mim, eu não vejo diferença nenhuma. Para mim, é a mesma coisa, o botão direito 1 e 2, esquerda 1 e 2. É, é porque quando aparece X, por exemplo, quem está acostumado com R e L vai ver R1, o X vai confundir. Sim, mas aí tu muda, tu pode mudar isso. Isso é opção tua, tu pode chegar, eu não estou acostumado com ver o A, B, C ali. Eu quero ver triângulo X quadrado bola. Pode simplesmente chegar na interface, eu prefiro assim e pronto. Mesmo que eu estou tendo o controle do Xbox no mercado. Aperta o X. Tu pode ir. Aperta o X aí. Faltou do Super Nintendo. Faltou do Super Nintendo, que o X é em outro lugar. Eu entendo, a gente envia... Ih, está aqui o do Switch. Ah, é do Switch, é verdade. Aperta o X aí, fulgão. Aperta o X, aperta o X. Mas assim, o Steam Deck, né, ele é uma ideia, assim como o VR da Valve era, né? Mas por ser uma boa ideia, no final não vai ser a Valve que realmente vai pôr em prática. Tipo o VR. Eles tiveram que criar um novo Half-Life pra vender essa desgraça. No final, sai um jogo bom de VR, o óculos dele foi deixado pra trás, e depois a gente viu uns jogos bons de VR, como o Moz, entre outros. O problema do VR da Valve é que é absurdamente caro. É um sistema fantástico, mas é absurdamente caro. É ótimo. Diferente, o Steam Deck, na verdade, já é outro patamar, tá? Tá muito barato. E eu duvido que tenha outra empresa, eu duvido que tenha outra empresa que consiga fazer um hardware nesse patamar, portátil, com esse preço. Tanto que o GPD Win 3, que é muito mais fraco, é mais de mil dólares. Caralho. Tipo, agora vamos pensar aqui, jogo que a Steam vai fazer... Deixa eu só fazer um comentário. Tem um portal novo? Deixa eu só mandar um recado aqui pro... Tu já tem toda a tua biblioteca portátil. Eu, por exemplo, tenho 700 jogos já. Eu, com o console, já tenho 700 jogos rodáveis nele, já. O Maró já tá sendo pago pela Steam? O cara tá o maior defensor fervoroso da Steam aqui? Não, cara, é porque toda a minha coleção de jogos tá... Não tem o que fazer. Se eles me deram um jogo com um console barato, o problema é que aqui no Brasil vai chegar a 10 mil, eu não vou ter nenhum. E, pra ser sincero, eu acho que é uma estratégia boa pra poder trazer os parceiros que hoje estão migrando pra plataforma da concorrência, né? E tem trazido uma dor de barriga pra muito jogador de ter que ficar escolhendo qual serviço que ela vai fazer a montagem da biblioteca de jogos dela. Mas, vamos lá. Voltando aqui, falando das specs, né? A gente tem... Deixa eu só fazer um comentário do chat aqui pra mostrar que a gente faz interação. Queria falar pro Heimer que o analógico do 3DS é maravilhoso. A única coisa que quebra, mas ele é bom. É. Pois é. Ele me lembra aquele do finado do Vita 5000 lá. Não sou muito fã, não. Vita 5000? Ele quis falar PSP. Ah, tá. É, o PSP 5000 lá. O PSP Gol. Antes de mudar de assunto sobre os parceiros, tipo de falando, da Valve, planeja que tenha outras pessoas que façam Steambacks. Mas, com certeza, a ASUS vai lançar, com certeza a Alienware vai lançar, mas eu acredito que por esse preço não vai ter outro igual. Não, já tem um anúncio deles, né? Não, pois é. Com certeza vai ser mais caro. E talvez tenha outros diferenciais que façam eles serem mais atrativos, como é a storage e essas outras coisas. Mas, a esse preço, eu acho difícil alguém ter, porque a Valve pode aceitar tomar um loss, pelo menos vender sem lucro, porque a ideia é que a portal da loja dela vai estar lá ganhando dinheiro pro console. A ideia é manter o galera na loja dela. Sim. Mas e a ASUS? Vai ganhar o que com isso? Ela vai ter que ganhar lucro na máquina, cara. Não vai dar pra vender uma máquina porruda dessa a 400 dólares. Mas, Mara, igual na Steam Machine, a Steam, ela tinha, ah, vou deixar você fazer no meu nome, na Steam Deck vai ser assim também, ou você só tá... O Steam Deck, não, a Steam Deck tem o da Valve, que é oficial, e a Valve tá fazendo o Steam Deck, mas quem quiser fazer, pode fazer. É porque o Steam OS é open source. Se tu quiser montar o teu, tu pode continuar o Microsoft. E no Steam Machine, o pessoal fazia em nome da Valve, a Valve não moveu um dedo, né? A Valve vendia... É, a Valve não fez hard. Aí quem fazia eram os parceiros, eles vendiam na loja da Valve lá. Steam Machine o quê? Durou o quê? Nem um ano? Dois anos? Não mania, cara. Eram uns consolezinhos, eram uns PCzinhos fracos caríssimos. A galera preferia continuar montando os seus. A galera conseguia montar algo melhor, mais barato, pra que eu vou comprar? Não fazia sentido, mas quem consegue montar um contácio desse? Ninguém consegue. A ideia é essa, esse faz mais sentido, tu vender um formato desse, do que um console, um pré-madezinho vagabundo com um hardware que não vale a pena, muito caro. Esse não tem como tu fazer um console caro, não sei se tu teria um maquinário muito absurdo, mesmo assim não vai sair barato. Tu montar um PCzinho, uma coisinha desse. É, ainda acho que tá bem baratinho pelo que é, né? Mas assim, eu duvido que eles vão querer localizar esse preço, né? Como tudo eles localizam na Steam. Não, eu quero usar. Multiplica por 10. É o lucro desse e o lucro da, como é? Que faz a venda lá do... Cara, até hoje, até hoje não baixou o preço do controle da Valve, que nem vendem mais. Acho que por isso que não baixa mais. Mas na época que era 50 reais o controle, 50 dólares, estavam vendendo por 700 reais aqui. Eu falei, porra, eu adoraria ter aquele controle só por ter mesmo, mas com esse preço sem condição. É, é tipo o Pro Controller do Xbox, né? É, custava quanto aqui no Brasil? 3 mil? Algumas assim. E agora vai ter o Pro Controller do Xbox versão Master Chief, né? Do Halo Infinity. Também, ao precinho de antes. Mais de 2 mil, 3 mil reais aí. Falando nessa linha de... Ainda mais com o 7 de setembro, chegando aí, né? O litro do... Pega a vida do 7 de setembro. Então, falando nessa linha aí de... De produtos similares, né? A Razer tem o... O Concept 2 Full. Que ele é híbrido, ele tem os controles destacáveis, tem dock, tem tudo. E tem algumas soluções, por exemplo, o da Razer, que é usar no celular. Ele vai converter o celular com controles pra dar a experiência do Nintendo Switch. Então, tem duas formas aí que as concorrentes podem começar a buscar pra tentar entrar nesse nicho de mercado específico, né? O GPD, o Win 3, o Aya New... Com certeza vai ter muito... O que eu acho que vai ter é muito desenvolvedor de laptop, só adaptando laptops pra encaixar os controles na tela. O cara vai fazer um laptop com a Thalia um pouquinho menor, aí destaca o teclado e conecta os controles, e coisa do tipo. O que ele já tem, ele já tem quase todo o maquinário pra fazer a tela, fazer tudo. Aí eu acho que vai ter muito produtor de laptop, simplesmente adaptando pra entrar nesse mercado. A própria Huawei anunciou o controller que encaixa no celular dela, o Mate 20X, que também tá com essa mesma proposta, né? De ter um console com poder... Ah, tem o da Asus também, tem o celular da Asus também, que tem o controle... O ROG Engine, né? O ROG, meu, é um... Monstrinho. É um monstrinho, porque você monta ele de vários jeitos, né? Pode montar ele pra colocar na mesa, na mão, pode colocar com uma tela, duas telas... Nossa, é bem... Monstrinho, só que... É, mas ele ainda tem... É, mas ele ainda tem um... Processor de celular. Sim, tem muita limitação aí de potencial. Mais ou menos. Que não estão ainda... Não estão chegando, ainda não chegaram no nível de desktop. É que ele não precisa depender só do processamento local, entendeu? Esses novos serviços que estão também entrando com o nicho de mercado, os serviços em cloud, os serviços de streaming local, né? A Valve tem o deles também, que é o Twitch... Perdão, o Steam... Stream, stream, alguma coisa... É, Steam, que é isso. Que... Eu uso na minha TV. Que ele vem também pra... Pra fomentar, né? Pra dar mais soluções pro pessoal que tá desenvolvendo. A... Não ficar restrito sobre só essa praticidade. Então, beleza, eu tenho o celular com Snapdragon, tenho um celular rodando base Android. Mas a partir de que eu tenho os botões de interação físicas, né? E a possibilidade de consumir um serviço que nem o xCloud, eu já não fico mais tão restrito e tenho uma boa experiência. Não, mas a boa experiência depende de tu morar do lado do servidor. Depende do jogo. Não. Ah, depende do jogo. Porque o jogo... Qualquer jogo, se tu tiver lag e absurdo, tu não consegue jogar, cara. Não é RPG de jogo lento. Não é RPG de tudo. É algum... Ah, tá, pode ser. Até 90ms dá pra jogar. Mas assim, não tô falando que é a solução. Eu tô falando que esses outros ramos de mercado também estão investindo e dando condições pra que não só o jogador, mas como desenvolvedor também, comece a bolar como que ele vai fazer isso. E aí a gente começa a ver os primeiros resultados, por exemplo, Nintendo Switch rodando Assassin's Creed Origins, através de um serviço de nuvem. Porque no próprio Ryder Switch não vai contar. O Sam Jimmy falou aqui, ó... Vai dar problema quando a pessoa tiver longe do servidor. Então, mas... Tem muita gente que vai comprar o jogo, vai ter muita gente que vai comprar o jogo sem saber e vai se dar mal. Então, e aí qual que foi a solução que a Ubisoft encontrou? Ela restringiu pra eShop japonês. Então é só ali onde ela vai estar disponibilizando o serviço cloud que vai ser compatível esse tipo de serviço. É o que eu falei. Esse serviço tá vindo pra dar liberdade pros desenvolvedores. O desenvolvedor do jogo dele vai avaliando qual a melhor plataforma que ele faz a distribuição do jogo, mediante a experiência que o cliente já achou. Pois é. Mas eu acho que isso aí não é um concorrente do Steam Deck. Eu acho que é. Porque o Steam Deck ainda é o... Ainda é o... É pra quem quer jogar uma coisa local. Que eu acho que... Tipo, ninguém vai comprar esse Steam Deck pra jogar Free Fire. É. Concordo. O Steam Deck não é um concorrente pra celular. Todo mundo tem celular. Se for pra fazer streaming, todo mundo já faz um celular que roda. Stream roda em qualquer celular. Até o meu vagabundinho de quatro anos atrás, ele roda bem em streaming. Mas é isso que eu tô falando pra você. Às vezes o cara vai virar e falar. Eu não vou pagar oito mil reais pra pegar um Steam Deck. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem muita gente que não vai pagar cinco mil reais num computador de mesa. O cara prefere comprar um laptopzinho e foda-se. Exato. Não é pra todo o público. Exato. O Steam Deck não é pra todo o público. Dependendo do console ou laptop, você consegue até montar um... O pessoal tá chamando de Pandemic PC, né? Que é um PC com o Intel Shield. Tem placa de vídeo, né? Essa é a placa de vídeo on-board. Pois é. A questão do... O on-board chegou e já tem um PCzinho pra fazer o que você quer. Mas... Pois é. O mercado de game de celular já é outro. Independente do console. De console e de computador. Não tem mais volta. A galera que tá crescendo com o celular não vai mais querer console, cara. O cara já tá acostumado a jogar com touchscreen lá e não sabe nem mais apertar o botão. O cara vê um botão e não sabe como é que funciona. Esse é o motivo de que console como Switch que tá dando certo. Porque é o jogo tradicional num formato novo. Que você pode levar pra lá ou pra cá. Por mais feio que o jogo ele acabar sendo, né? Por causa de processamento. O jogo roda de boa. Mas você joga ali no metrô. Você joga ali no evento. E mantém como sempre. Deixa eu dar uma... A ideia... A ideia... Pois é. A ideia do Steam Deck não é pegar o cara que joga no celular. Não é pegar o cara que joga no console. A ideia deles é expandir quem é que joga no PC. O usuário que eles estão querendo pegar é o cara de PC. Que porra, mas eu não gosto de console porque tem essa frescura. Meus jogos já estão aqui. Eu não consigo instalar uma modificação pro meu jogo. Não consigo fazer isso. Não consigo fazer aquilo. Aí a Valve tá te dando. Tá aqui. Tudo isso que tu gosta, tu ama no PC. Tá aqui. É o PC portátil. Ah, tu não gosta do meu sistema? Troca. Põe o Windows e põe o Steam. Foda-se. Não gosta do Steam? Põe a Epic Store. Põe a... Põe a... Log, sei lá. Só. Tu quiser. Só. Cuidado. O PC. A gente não sabe ainda como é que vai funcionar a integração da plataforma do SteamOS com ela. Não, o cara, os caras testaram lá, o negócio tem até modo desktop, tu pode botar ele em modo desktop e ele vira um Linux normal. Tu entra em terminal, tudinho que tu fizer. Ele é um computador, se tu quiser mudar pra Windows, tu pode. Eu falo, eu não sei como que vai funcionar, por exemplo, os serviços da GOG, os serviços da Epic na plataforma do SteamOS. Não, ele não funciona porque eles vão ter que fazer uma coisa pra Linux. O modo SteamOS, ele buta naquela interface lá, do SteamOS bonitinha, feita pro Steam Deck. Mas nada impede tu botar uma outra interface. Sim. Se tu quiser, tu pode trocar a interface ou tu pode, de repente, o que eu acredito que vai fazer é que a galera vai criar launchers. Com certeza vai ter um launcher pra emulador, vai ter um launcher pra outros jogos de fora, como já tá fazendo a Steam, eu posso jogar, lançar jogos da Battle.net pelo Steam. A galera vai fazer isso, com certeza, no Steam Deck. É, tipo assim, o Steam Deck é um carro conceito. Um desfile de moda. No final, tudo vai ser, tipo, 1% da peça dele vai ser usada. Como eles vão atualizar o SteamOS pra valer junto do Proto, como a gente já falou, pra rodar Windows, Linux, da melhor forma possível em um hardware portátil com bateria. E que a gente nem tem ideia se vai ser boa. Então, enquanto ela largar, se ela largar o negócio, o pessoal vai tacar o SteamOS no PC, deixar o Steam Deck com mais uma máquina de emulação com retroar que tem milhares por aí, e emuladores soltos que tiver. Depende também do que a Valve vai segurar isso no final. Ela é conhecida pra eu largar todo hardware que faz. Cara, resumindo então o que vocês estão falando aí. A Valve tem que ficar esperta com a Tectoy, que ela vem em peso aí pra concorrer. Cara, eu não duvido. Ainda fazer um remake do Godoboy é próximo. Se depender da Valve, ela ia ficar feliz que a Tectoy fizesse o Steam Deck. Total. É o que eles querem. Eles querem que os outros façam. Eles não querem fazer hardware. Eles não querem fazer. Eles estão tentando criar o mercado. Eles estão felizes da vida que tem gente fazendo óculos barato, funcional. Eles só querem, tipo assim, eles criaram o Valve, o Ralph Luff e Alex lá, não pra vender o Steam, o Steam Coisa. É pra galera associar o aparelho dele de VR no Steam. Sim. É que eu tenho que conectar o meu Steam, o aparelho que eu tenho no meu Steam. Aí tu vai ver, porra, olha de quanta quantidade de coisa de VR tem aqui. Ele quer te prender na loja. Ele não quer que tu compre o Valve lá. É que nem o atual Oculus Quest lá, dando um parênteses de VR aqui, você pode usar ele sem PC. Ele vira uma telona pra YouTube, você pode ver o YouTube deitado. Você tem a lojinha de aplicativos do Oculus Quest própria. Daí, da mesma coisa que você vai fazer com o Steam Deck. Você vai sair lá do seu PC. Ah, tô aqui deitado. Pra quem gosta de jogar deitado, vai ser ótimo. A ideia, pois é, a ideia é tu ter uma outra oportunidade de pegar o teu jogo de PC e jogar em outro lugar. É só isso. A ideia da Valve vai fazer como muito jogo de celular, jogo, assim, que a pessoa fique na Steam o mais tempo possível. É isso. Essa grande jogada por trás. Ela podia simplesmente negociar um valor melhor pros parceiros que ela oferece serviço, que não teria tanta dor de cabeça. Ah, cara, duvido que a Valve não dê... É só se ela for forçada por aquele processo gigante lá que... Ela foi envolvida sem querer, né? Sem querer. Entre Apple. Sem querer, tá certo. Eu, pelo menos... Até conheci a gente entrou no processo. Mas, pelo menos, eles não cobram mensalidade pra tu usar os serviços online deles, né? É. Entre certos consoles aí. Ainda. Ainda. Não. É, mas eu não... O que começaram a cobrar mensalidade, eu posso usar. Eu quero ver a hora que eles... Que serviço que eles têm? Deixa eu falar abaixo. Não, o serviço de chat, de conexão, de achar partida, de tu convidar o teu colega que tem um jogo pra entrar na partida contigo. Essas coisas. Deixa eu falar abaixo aqui, pra que ninguém escute, mas... Você imagina a hora que eles perceberem que só eles não estão cobrando por esse tipo de serviço? A merda que não vai virar pro consumo de dados. Não, isso nem é serviço. Na boa, você liga um... Você liga um MMX lá, e faz de servidor, funciona um chat. Toma no cu também cobrar disso, né? Sim, pois é. Mas é isso que eu ia estar falando. Mas os consoles cobram. Não, mas o console... E convenhamos. E convenhamos. O serviço dos consoles é muito pior que o da Steam. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, estão dando... Assim, em comparação hoje, concorda. Péssimo. Mas se você olhar as últimas gerações, né? Conforme tem andado nesse serviço. Porque chat começou, começou mesmo. Foi o Mega Drive, aquele serviço exclusivo dele lá. O Super Nintendo. E foram os precursores pelo BBS. E hoje a gente já está vendo agora a integração com o chat de celular. Então, está sendo bastante. E fala em chat, daqui a pouco também vai sair. Talvez ano que vem já saia a versão de Discord pro PS5. Que a Sony pagou pra ter isso, né? Exato. E aí, na verdade, o que eu estou imaginando é alguma integração com o celular. Porque vai ficar mais fácil do que ficar deixando o console lidando com tudo isso dentro dele junto com o jogo. Sim, ou seja. Aqui todo mundo falou mal do Switch. Ah, só dá pra conectar o chat via celular. Vai todo mundo fazer igual. Igual o Apple. Apple, ah, não vou pôr carregador mais. Todo mundo brinca. Não, mas vamos lá. Vamos lá. Pôr pingos nos devidos isso. O que a Nintendo fez com aquele Splatoon, com o app de celular, com o fone de ouvido, com duas entradas, com uma entrada e duas saídas de som. Não, mano. Aquilo é uma abominação. Sinto muito. Ou passa todo o áudio do jogo no celular e eu uso um fone só pra falar e ouvir o jogo. Ou eu passo tudo pelo console. Fazer os dois jogar junto num fone de ouvido e o fone de ouvido se vira aí pra processar tudo é uma abominação. Aquilo, como é que a gente pode fazer pra inventar um acessório pra obrigar a galera a comprar? Essa que é a ideia do Switch lá do... Eu fiquei isso aqui, isso aqui, tentado de pegar, mas eu achei que era um absurdo, eu não devia apoiar, não. Porque é muito mais fácil tu convencer o teu colega que tá jogando de instalar o Discord no celular e entrar na mesma sala e pronto. Exato. E aí o problema é que você fica sem ódio no jogo. Sim. Não, porra, mas tu coloca um fonezinho aqui... Aí você tá falando o... Você tá falando o Nintendês. O Discord e... Oi? Aí você tá falando o Nintendês. É justamente o que o Nintendês fez. Não. Exato. Mas eu tô falando, porque se tu... A Nintendo até hoje não sabe nem como funciona a internet, cara. Vai depender de... Não, eu tô falando, se tu quiser alguma coisa que funcione, vai pelo computador mesmo, ignora. Ah, não. Não, eu vou defender... Não, eu vou defender porque a Nintendo fez a melhor música de loja do mundo, que é o eShop Music. Cara, que é de uma música. Cara, desculpa. O cara vai defender a Nintendo de uma música. Não, eu já sei. Pensa comigo. Eu vou fazer um prédio de 80 andares, mas eu vou colocar um elevador tão bosta, que a única coisa que eu vou prender o cliente vai ser a música do elevador. Caralho, eu pego o elevador feliz e torço pra ele não pegar. Mas é a única coisa. Só digo uma coisa. Só digo uma coisa. De todos os channels do Wii, o único que tem uma interface boa e música que prestava era o Homebrew Channel. Que nem é oficial. É verdade. Ah, os que a gente fazia era legal. Fiz um com a foto do Silvio Santos. Eu gostava. Que eram os forwarders, né? Os loaders que a gente montava. Pois é, mas eu achava um absurdo. Como era profissional o loader do Homebrew Channel, cara, perto da Nintendo. Eu vou ser muito sincero. Eu fiz recentemente desbloqueio do Play 2. Eu fui começar a conhecer melhor os ambientes de Homebrew. Os caras mandam muito bem. Se a Sony tivesse pago esses caras pra fazer interface de muito SO dela, console dela, a gente não ia ter metade das criações bizarras que a gente viu pela frente. O X aí... Não, mas o Wii supera todos. O Wii é topíssimo. Aliás, por falar em interface, também tem a interface aí da Steam, né? Que é a full screen, né? O Big Picture. É horrível. Sim, o Big Picture é horrível também, né? Eu gosto. Espero que eles... Com o Steam Deck eles melhorem isso, né? Já que eles vão querer... Eu vi algumas fotos... É completamente nova. É completamente nova. Eu vi algumas fotos... É muito parecido com a do Switch. Eu não vi nada de... Assim, fala assim... Puta, a usabilidade melhorou pra cacete. Não. Ele só tá com uma outra roupagem, mas eu não vi ainda uma diferença pra justificar a performance. Olimpo, você tá muito calado nesse pod. Me diz o seguinte. Você que curte música, áudio... Que tipo de conexões você acha que um Steam Deck desse poderia ter pra alguém que curte música poder aproveitar o melhor dos jogos? Na verdade, minha vida ultimamente se resume a Spotify. Então, nenhum. Porque eu nunca iria usar um dispositivo desse pra música. Pra mim seria... Não, mas tá falando de áudio. O P2 já resolve, pô. O P2 de Bluetooth já tá resolvido. Ah, saída de áudio? É, saída de áudio. Tem que ser um P2 e... E só. P2 e um Bluetooth. P2 com o microfone incluído já, né? É. Aquele que é o P2 que já tem o suporte pro microfone. Então, o Steam Deck, ele já tem o... Ia ser igual o Switch, né? Ele tem o áudio P2. O P2 é a 33.5mm. Ele tem dois microfones pra pegar o ambiente. Não sei pra quê. E a porta USB-C dele tem suporte lá pro DAC. E ele também tem conectividade Bluetooth. Então, tem que ver os falantes dele, né? Porque... Ah, não deve ser muito bom. Ah, mas do Switch é bom. Vai ficar tipo um porradinho de pilha? Não, eu falo assim. É, deve ser suficiente pra tu jogar num quarto pequeno, coisa parecida assim. Mas os caras que testaram não puderam testar muito bem isso, porque era muita gente numa salinha pequena e tu ficava ouvindo o barulho do outro, o cara conversando, não sei o quê. Então, a galera não tem muito o que falar sobre isso. É, porque você pega hoje... Hoje o que eu pego de experiência é celular, cara. Porque, às vezes, você tá com o celular, você deixa som no máximo, você tá sozinho na sala, o som fica baixo. Aí você pega uns outros celulares, mano, você mete o som, o bagulho estoura. Então, assim... Cara, se for que nem celular, tu tem que estourar. Tu tem que pegar um parafuso e estourar. Porque tu tá do teu lado e tu não escuta nada. O cara no outro quarto, ouvindo baixinho, tu escuta tudinho. É um absurdo isso. Como é que funciona essa física? Principalmente com gemidão. Caralho. Não, mas eu pego... Tem que estourar a gente em deck com gemidão, hein? E tem que ser o gemidão do hack ainda. Não, total... O 3DS e o PSP, o som era meio zoado. Aí o Vita e o Switch, o som é do caralho. Isso aí não dá pra reclamar. O PSP, eu lembro que eu sofri um pouco. Era só fone. E aí eu acho que foi meio o conceito deles de falar, cara, tem que ser no fone. Porque principalmente eu, eu jogava muito DJ Max. O PSP era um buraquinho muito pequenininho pra saída de sono. Era muito difícil. Era horrível, cara. Eu ficava no hotel lá na época que eu viajava muito. E, nossa, eu lembro que o som era muito ruim. Eu tinha que meter foninho sozinho no quarto. Ah, nossa. Isso eu lembro muito bem. O som do DS era muito melhor do PSP. Sim. O do PSP é um som praticamente radinho de pilha plus, né? É, não, ele é muito ruim. Não, daquele radinho de pilha chinês, né? Que tu compra no camelô. Dependendo do jogo, ele sabia usar, mas assim, ainda assim, você via que saía bem abafadão. É o furico que ele tinha. É o furico. Não, exato. Isso aí é vergonhoso. Por mais que ele é portátil, você quer pelo menos ouvir. E o cara tinha aquele coisa de áudio digital e não sei o que, que coloca numa caixinha de som. Ridículo, né? Era patético. Era mais fácil eles fazerem, tipo, um... Agora... Um negócio redondo ali no plástico, né? E colocar uma saída de ar de metal, né? Daí saia melhor o áudio, com certeza. Então, mas o PSP já rodava... Não, mas convenhamos, convenhamos, a Apple foi corajosa de tirar o P2, hein? Muita coragem. Agora vai tirar o Lightning. Falou, agora vai tirar o... Da carga, né? Tá, o Lightning. Pô, eu lembro muito daquela apresentação. Acho que o cara dizia que foi coragem tirar o negócio. Logo depois de anunciar o coisa do Bluetooth lá, ô. O Zer pede. Preparem-se. Vai levar quatro vezes mais tempo, gastar quatro vezes mais energia pra fazer uma coisa que o cabo faz em um quarto do tempo. Cara, a bateria de grafeno vem aí. É, por isso que eu só compro com o meu bonho e ganho o P2. Apesar de usar bastante Bluetooth, eu sempre procuro meu P2zinho aqui, que salva vidas. Eu quero aquela bateria do Mr. Burns lá, que é a barrinha de plutônio que vem embalada no negócio, infinita. Não, mas tirar a conexão do P2... Cara, até TV que não vem em P2 eu já acho meio deprimente, porque... Ok, a galera usa hoje muita digital, né? Assim, ponto um de nome. P2 na TV, velho. Mas eu sinto falta, porque eu, por exemplo, aqui no meu escritório eu montei um setup, tem um monitor e tem um home theater mais antigo. E, cara, o home theater tem uma saídinha P2 aqui, então eu tenho que ligar o HDMI do Note na TV e o P2 no home theater. Então, se eu tivesse o P2 direto na TV, quebrava um galhão. Eu tinha antigamente um fone pra TV mesmo, que ele entrava no P2 da TV e tinha um infravermelhozinho que mandava pro fone sem fio pra tu ficar assistindo televisão. Era fantástico, era funcionar muito bem. Porque é caro, né, uma entrada do P2. Os fones de ouvido top, eles podem fazer exatamente o que a Logitech e a Sony fizeram. No transmissor que vai atrás da TV, você liga o P2zinho lá na televisão, ela já passa, já sincroniza aqui e dá pra escutar as TVs. É, dá olha, dá olha. Perde esse P2 aí pra você ver que... esse Dungle aí pra você ver que acontece com o fone. Como é que é? Perde o USBzinho do headset pra você ver que acontece. Faz igual esse aqui, você vai pagar 35 dólares pra repor e resincronizar. Caralho. É, ele tem esse... não sei se vai dar pra enxergar, tem um furo aqui no meio. Sim. É pra você comprar o auxiliar depois, se você perder esse daqui e parear de novo com o principal. Ah tá, não. Pensei que fosse que nem o mouse da Microsoft, você perder esse barato aí e jogar o mouse fora. Não, não, eles já... Não, mas antes de tu comprar logo o Bluetooth, agora é mais... porra, tu podendo comprar logo a porra que iria Bluetooth, tu vai comprar o negócio com o dongle? Ah, nem sempre a opção, né? Cara, eu sou uma pessoa que, ó, eu não consigo largar um monte de coisas com o fio. Fio, fio. Não largo um monte de... Ai, fio atrapalha, fio caralho. Mano, bateria, pilha, vai pro saco, o negócio é bagulho. Cara, antes de existir Bluetooth, o fio nunca atrapalhava. De repente o fio só atrapalhava. Ah, olha, tem que eu não mostrar o teclado. Fio less, fio less, cara. Nunca era saber de fio. E olha só, e a melhor coisa foi isso aqui, olha. Ó, sem fio. E aí o Maru já fica mudo. Aí se quebra o fio, é só trocar. P2, P2 normal. Melhor coisa que eu vou comprar isso aqui, porque eu vivo estragando o fone, porque eu chuto e arrebento. E é isso aqui. Baratinho, P2, P2. Alguém quer te quitar aqui aí? Olha aí a coragem, a coragem dela. Então, alguém aposta em algum jogo novo ou algo estilo Life Adix pro Steam Deck? Eu aposto no GTA 6. No GTA 6. Um portal novo? Não. Não, 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 não. A Valve não sabe manter muito segredo, assim. É Flash 3. A galera sabe que eles estão trabalhando em jogo. Tipo assim, o Alex, a galera sabe que eles estavam trabalhando em Half-Life VR. Ah, só ninguém sabia o nome, os detalhezinhos, mas já sabia. Porque toda vez que saia um update da engine lá, da engine, da source, a galera via lá os detalhes. Não sei o que, VR, não sei o que. É, saia um pedaço do jogo na engine. Aí a galera sabia que tava rolando. Tipo assim, a Valve não sabe guardar segredo, cara. Quando eles estão trabalhando em alguma coisa, eles sabem. É, o Keystreak eles conseguiram guardar segredo do deck, né? Porque o deck é hardware, né, porra? O que eles sabem é que eles estão trabalhando no Steam OS faz tempo. Todo mundo sabia que tem um Steam OS 3 que tava pra ser lançado. Ninguém sabia que era pra portátil. O pessoal sabia. Eles estão sempre trabalhando e atualizando o Proton. O Proton tá fantástico. A galera tá testando até hoje aí. Tá sempre saindo update lá. Qualquer um pode atualizar e usar. O XOS também. Tá sendo atualizado, todo mundo sabe que tá sendo atualizado. Só ninguém tinha acesso à interface. A interface é o que é novidade. Cara, mas a pior coisa é ficar guardando segredo. Você pega o filme do Sonic. Ah, revelou o Sonic. Tá bosta. Aí a galera criticou, os caras tiveram que mudar. Divulga logo, deixa a negada reclamar. E aí você vai melhorando e já lança direito. Sim. E foi uma boa estratégia da Paramount e funcionou, né? O filme mandou bem. Eu acho... O que eu acho... O que eu acho é que não tinha nada de efeito visual pronto. É, isso eu também acho. No Sonic. O Sonic não tinha nada pronto. Aí o diretor falou. Esse visual vai dar merda. Não, mas tem que ser realista, pô. É filme. Não pode ser cartãozinho. Esse visual vai dar merda. Ah, então... Não sei o que. Então lança o trailer. Os caras fizeram CGI só pro trailer. E lançaram. Aí virou a merda. Aí os caras falaram. Realmente, tu tem razão. Aí faz o que tu quiser fazer aí. Tá liberado. Eu... Ixi, o limpo caiu. O limpo caiu. Caiu só o áudio. Não, foi só o áudio. Eu acredito que tenha sido alguma coisa nesse sentido também. Mas o que eu sei é que foi muito bom. Porque isso foi o que motivou, né? Principalmente a resposta do público pra eles poderem assortar o filme. Que eu mesmo, quando vi a primeira versão do trailer com o Sonic, que eles dêem de pontudo, parecendo aquele mendigo atletista lá, não... Não casava. Mas deixa eu só terminar de passar aqui os specs de hardware dele, porque a gente já tá com uma hora e quinze de podcast e a gente nem encerrou as IOs dele, né? Sim. Então, falamos aí do processador, falamos da GPU, falamos da RAM. O storage ainda não falamos, porque tem a questão do preço e dos kits, dos três modelos que vão ser vendidos. Falamos da tela, falamos da resolução. Refresh rate, 60 Hz na tela padrão dele. I.O. de áudio, então, vai ter os fones de ouvido de P2, vai ter dois microfones de ambiente, vai ter USB-C, o USB tipo C vai suportar DAC e vai ter Bluetooth. Conectividade sem fio, Wi-Fi não falaram qual, provavelmente é o 5, Bluetooth, o USB tipo C com suporte a DisplayPort 1.4. Tem suporte a chip? Rede celular? Não, padrão não. Mas, bom, com o USB-C e com o USB padrão, você pode pegar um adaptador. Ah, você nem suporte tem? É que o Vita suporte é. O Vita tentou, mas falhou miseravelmente. É porque não tava maduro ainda o esquema. É, mas hoje em dia tu consegue fácil o chipzinho com rede celular. Hoje em dia tá muito disseminado. É que hoje também tá mais fácil você compartilhar a rede do celular com ele, né? Do que fazer ele. Tem isso também, é verdade. Verdade, faz sentido. Ó, a bateria é de 40 watts hora. Não sei quanto é muito, porque não fala qual que é o TDP dele, né? Segundo os testes lá, o pessoal tá falando que tá durando de 3 a 5 horas, dependendo do jogo. Entendi. E vai pesar por volta de 700 gramas, o número exato é 669, ou 69. Nossa, vai ser pesado, né? E vamos chegar aqui na questão do storage e dos modelos, né? Então ele vai ter um modelo base, que vai custar aí uns 4 mil reais, que ele vem com um armazenamento E... Qual que é o nome? MMC, Airflash. É tipo como se fosse um SD soldado nele. De 64 giga. Nesse mesmo modelo... Ou seja, cabe meio jogo. Não, se bobear não cabe jogo nenhum. Ele cabe o sistema e tu tem que colocar um SD pra instalar os jogos. Ou seja, cabe meio jogo. Eu acho que nem cabe jogo, tô te falando. Não, mas quando eu falo meio jogo, é porque não cabe um, porra. Não, mas se bobear, tu vai entrar em algum joguinho na Steam de 50K. Não cabe, porra, nenhuma! Vê, vê, vee, vê, 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 vê. Já viu ele falar daquele jogo? Vê, 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 vê. É verdade, esse não cabe. Talvez você consiga executar a calculadora, talvez. Ah, não sei, com tanta coletânea de portes aí, pode ser que eles venham separados pra eu conseguir caber. Ah, vai ser tipo, sei lá. vai colocar um maior choque 1 Alex, vocês tem choque 1 que o Tio Solid ama? sim bom, o segundo modelo pode falar vamos falando aí que eu já volto tá bom, vai lá dar um mijão o segundo modelo aqui que é de 256 se limpa direitinho depois, viu Amito esse, ah a matéria tá divertida bom, voltando aí do modelo de 64GB, né ele também vai acompanhar dentro desse valor uma bolsa pra transporte nossa, que da hora é uma case, basicamente 4 mil reais pra ganhar uma bolsinha de pano não, é bacana é bacaninha a bolsa é uma case rígida que abre e fecha com zíper mas é bacaninha, cara mas é aquele com preenchido de esterofoam, né é, tipo uma espuma grossa ele é rígidozinho é o... mas tipo assim é o mínimo pois é pois é, é o mínimo que tu devia ter pra portar tipo, pra mim o Switch devia vir com uma porra dessa sim pois é aí o modelo intermediário ele vai vir já com um SSD NVMe, né M.2 de 256GB e aí pois é de hardware a ideia é de hardware não muda nada é o mesmo aparelho isso, é só o... só o que vai diferenciar é o armazenamento o modelo simples o modelo simples ele tem esse espaço pra tu colocar o SSD lá e também os acessórios que vão vir junto e uma coisa que eu achei interessante é que os... os SSDs M.2, né que aqueles no formato que parece um... menorzinho um quadradinho pequeno é ele só vai encaixar o menor dos três tamanhos porque tem três ou quatro tamanhos diferentes é é um pequenininho assim é o menor modelo que tem é o mesmo que eu uso na minha placa banha é o 242 acho que é o código dele de tamanho é 42mm isso pequenininho o que tem, por exemplo no... Play 5, né o Play 5 ele aceita todos os modelos ele encaixa ele aceita todos esse é o menorzinho e o do Xbox ele teoricamente é só do menorzinho também também mas o do Xbox é proprietário tu não consegue simplesmente trocar ah, tem uns vídeos dos caras que fizeram esses negócios lá não, eles trocam eles trocam mas tem frescura da Microsoft tu não consegue colocar não consegue pegar outra coisa pois é é frescura da Microsoft porque isso podia ser um reparo muito muito simples tu só pegar colocar um novo e formatar o console formatável e pronto só que, claro a Microsoft não quer que tu faça isso infelizmente deveria é um reparo tão simples mas pelo menos é melhor é mais reparável que o Xbox One 5 que o onboard lá e chumbado é verdade que morreu morreu porque pra quem não sabe SSD é uma coisa que tem vida útil esse intermediário do Steam Deck ele vai custar 529 dólares então deve sair uns 5.300 reais o armazenamento interno 256 já em formato M2 e MDMI que é mais rápido agora que entendi a conversão do Daolio é só pegar o preço vezes 10 mas é é o padrão aqui é o padrão daqui sempre foi já devia estar acostumado também vem com a bolsa de transporte e aqui de brinde a mais ele vem com um bundle exclusivo de perfil na Steam Community ele vai vir um íconezinho é é é o famoso pinto digital pra dizer que o tempo não tem sério é um pacote de emoji você sabe a Sony quando ela vende os temas e os ícones de perfil eu já comprei por sinal eu comprei um meu o meu Little Big Planet com a bandeirinha do Brasil eu paguei acho que 90 centavos em 2009 com aquelas porcaria daqueles centavos que sempre sobram o jogo o jogo é 5,50 tem que comprar o pacote de 6 dólares aí vende emoji por 49 centavos é isso aí tinha a bandeira do Brasil era a época do Copa do Mundo eu comprei até hoje a melhor coisa do mundo foi ter acabado com essas porra de Microsoft Point e Playstation Point e aceitar a merda do cartão de crédito direto logo e o terceiro e maior modelo que eu pessoalmente é o que eu estou mais interessado no atual momento AVA AVA ele vai vir com SSD do mesmo tipo do modelo intermediário então é o NVMe M2 de 512 GB ele já vai vir agora com um vidro com é um vidro anti-reflex a única diferença de rádio é esse que esse tem uma diferença no vidro nem é na tela é o vidro tipo quando você vai comprar óculos o vidro é transitions é algo assim ele tem uma camada anti-reflex que vai ser rapidinho ele também tem a bolsa de transporte dos outros modelos ele vai ter também o perfil igual do intermediário e o teclado virtual que ele popa na tela pra você poder usar nas bases ele vai ter um tema exclusivo ah eu preciso comprar essa versão então assim lembrando que esse é o custo só do Steam Deck o dock do Steam Deck vai ser vendido separadamente e aí não mas aí pois é mas aí é padrão é USB-C tu vai poder usar um switchzinho que nem esse que tu usa pra computador mesmo um USB-C com HDMI tu vai ligar no no computador no monitor no teclado e coisa normal é um computador se tu tiver um switchzinho desses USB com todas essas saídas ele vai aceitar de boa é, mas eu quero saber qual que vai ser a proposta da Steam por exemplo vai colocar Ethernet integrado nesse dock pô, bacana dá pra ter é USB tu pode ter qualquer coisa tu pode ter qualquer coisa sendo USB e computador tu pode comprar qualquer um que suporte ele der eu acredito que a Valve não vai nem mexer com isso eles não vão ter o deles não vai ter alguma empresa que vai fazer um que suporta que deixa ele vir aliás peraí vai ter Ethernet ou só Wi-Fi Wi-Fi mas tu pode colocar USB o console ele só vai ter Wi-Fi Bluetooth e a porta USB dele é livre pra usar aí o que que acontece a Valve divulgou que vai existir um dock pra ele que ainda não foi divulgado os detalhes das especificações então fica curiosidade pra saber na visão da Valve o que seria o conjunto de IOS adequados pra poder colocar isso no dock se não for se não for gigabit eles são burros pra caralho vai ser um dock pra um aparelho desse só precisa Ethernet dois USB no mínimo pelo menos pra ter um teclado e mouse e uma saída de vídeo aí vira um computadorzinho e pelo menos e pelo menos tudo tem PC pelo menos pode colocar por exemplo uma porta Thunderbolt e conectar numa GPU externa pode ser nada impede entendeu é isso que eu tô falando que eu estou curioso mas eu tô achando que pois é qual é a visão da Valve pra estender a vida desse produto dela pois é mas isso isso tu consegue isso tu consegue fazer mesmo sem auxílio da Valve o se o Linux não suportar tu instala os drive lá e foda-se é um computador tu pode pegar o que já existe eu não sei hoje por exemplo pelo protocolo da NVIDIA que eu não sei se da AMD tá assim também se ela tem uma solução dessa por exemplo pra Linux ou se tá fechado em Windows esse tipo de de integração o que? o da EGPU isso eu não sei não sei te explicar mas se tu realmente fizer a questão mas se tu realmente fizer a questão disso nada te impede de instalar o Windows e pronto tem uma outra coisa que eu acho importante colocar aqui é a questão da curvatura na parte de baixo pra poder alcançar os botões de trás que é o grande diferencial da questão do da ergonomia da ergonomia dele o E começou a olhar bem bem com fraqueza nisso e já deu uma boa diferença pro jogador que precisa passar um tempo maior segurando então eu acho que isso foi uma boa vantagem de ergonomia que eles fizeram mas com certeza eu acho que esse pad do EO teve muita impoência deve ter rodado muito lá pela Valve pra usar com inspiração ele tem muita cara desse controle da Nintendo a saída de 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 ar dele também ele tá na lateral pra não precisar pegar eu só tô achando estranho por exemplo a versão do Switch ele é feito pra você deixar ele em pé também esse não tem o pezinho pra deixar ele de pé ele não fica se deixar só ele tem nada assim não não tem pela pervatura dele não ele tem tanto no videozinho do da página do Steam Deck você vê que não tem nada de basezinha nenhum não ele não tem pezinho nada ou ou você põe na mão ou nesse futuro dockzinho aí bacana que ele vai ter integração via bluetooth com certeza vamos fazer deixar ele parear com o controle também já testaram ele testou com o controle de Playstation 4 que funciona perfeito é então é uma possibilidade bacana se conseguir deixar ele pois é mas aí tem um monte de coisinha dessas aqui que é é verdade barato também essas coisinhas são baratas de fazer alguém traz um acessório tranquilo mas a ideia é essa eles não colocam pra alguém fazer ou eles mesmos fazerem vai gerar mais lucro a Rory vai ser a primeira a fazer como sempre com certeza vai ter um monte de gente que vai é isso que eu tô falando o próprio dock tu acha que a Valve tá se estressando com isso não é padrão de computador vai ter mil acessórios vendendo no dia do lançamento já vai ter trocento uma coisa bacana isso aqui isso aqui é do Wii U eu uso até hoje pra celular carai e uma coisa bacana que a própria Nintendo acabou comendo bola com o Switch mas ela infelizmente acertou no Wii U é que as portas de recarga e fone de ouvido estão na parte de cima o Switch a porta de som tá na parte de cima mas a de recarga só tem embaixo por causa do dock é eu não sei como que eles escolhem essas porcaria né olha vamos colocar embaixo porque foda-se a usabilidade é mais fácil colocar a placa se eu for te dizer é por causa do encaixe do então se eu for te dizer eu vou chutar eu não vou ter certeza vai ser só tipo baseado no meu puro achismo mas se não me falha a memória eles começam com a proposta do desenho da solução olhando a geração anterior então ele fala a pegada da experiência do meu usuário é assim tá em cima disso o que eu posso fazer diferente ah muda tipo o tamanho da bateria tá essas baterias tem esse comprimento o que eu tenho como dar de vantagem qual a desvantagem em cima desse desenho e começam a ter as sessões de brainstorming a partir disso então eles sempre partem de uma ideia onde o público elogia por exemplo o controle do Xbox o aquele Elite 1 foi muito usado como referência pra ter essa nova geração de controles do do Play 5 e do Series X e com certeza vendo algumas similaridades aqui o do Wii U teve influência no Steam Deck sim como o Mauro já falou tem um comentário aqui do Jimmy falando pra ele sair da HDMI LAN e os cambau boa o Realme adaptador Ethernet USB igual no Wii eu acho que ele não se limitaria a a dar uma única opção e falar ó galera se virem com o que tem eu acho que o bacana dela trabalhar numa plataforma tão ampla é que ela dá a opção então se você quiser você pode sim comprar um adaptador USB-C Ethernet Gigabit ou se você quiser e por ser tão aberto pois é e por ser tão aberto tu vai poder achar com certeza uma versão mais baratinhas aí até mandar ou coisa parecida quando o negócio é muito proprietário é muito chato porque fica tudo mais caro vai olhar esses dockzinhos pra Switch que são horríveis até porque tem muito Switch brincando aí porque a galera usa uns dockzinhos vagabundos que queima o console porque a Nintendo não usa nada proprietário esses dias tava até no Telegram do Enipa só conversando esses dockzinhos né e realmente a maioria pode acabar brincando tem uns que é bom é de tipo 500 e 600 conto é porque tem uns que eles pegam o banco original da Nintendo pra montar nesse form factor então eles tem o custo pra como bater chega nesse preço mesmo mas aí é difícil de se diferenciar só de olho o que usa e o que não usa o Helmut perguntou falou né parece o Vita quando lançaram sem cartão não fazia nada pois é e a própria Sony corrigiu isso com o Vita 2.0 e com o Vita TV que ele passou a ter um uma memória e mesmo assim fez daquele jeito né mas tem muito problema também porque naquela época a gente só tá acostumado de comprar um console e não ter como jogar sem comprar jogo né é o Dante perguntou vocês se animaram pra comprar o Steam Deck eu não nunca eu sim mas é eu né eu acho que caramba querer não é poder eu queria mas eu não posso e também também temos o Tio Solid que fez a pré-venda Tio Solid fez a pré-venda ele tá lá na 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 Melanha lá na Melanha ele já conseguiu fazer a a pré-order dele porque lá é um dos ele vai fazer um review pra gente é é ele falou fiz a pré-venda mas se eu vou realmente fechar ela ainda ele tá em dúvida porque a pré-venda tu tinha que pagar 5 dólares não é né é só pra entrar na fila alguma coisa assim só pra tu pegar o lugar na fila eu tinha que pagar 5 dólares esses 5 dólares vai ser abatido depois do quanto for pagar mesmo definitivo mas isso aí é pra evitar scalper pro cara não pegar 10 mil vaga na fila sim pois é cara mas baseado na minha lista de Steam de jogo não faz o menor sentido porque eu só jogo The Dig Monkey Island Loom tem suporte a touchscreen vai poder vai ter suporte a todos os emuladores que tu quiser jogar claro com certeza eu quero investir 8 mil reais pra jogar The Dig pra jogar no Nintendinho né tem muita gente que gasta pra isso com aqueles emuladores FPGA né eu também bom Dario você sabe que você não é padrão de compras e desejos de hardware eu falo cara eu tô bronqueado com esse dólar absurdo esse país tá me devendo esse país tá me devendo eu amenizei muita muita como é que fala não é rescisão o nome é recessão amenizei muita recessão 2011 2013 então me devendo esses fio é eu sei que mantém um PIB do país da hora pois é exato eu tô na Steam com 1123 jogos e a minha conta jogou quanto 3 até o final eu já tô com como é que vê os troféus eu tô com 11 11 jogos sempre fechados 100% 1400 troféus 34% de média pro jogo é tá bom tá bom 5 jogos tô com um dos 300 na minha lista de desejo eu tenho que parar de jogar um pouco de overwatch pra jogar um meu destino eu tô tentando terminar o Horizon agora e o Jedi Lost Order até eu até eu dei uma pausa no overwatch o Jedi lá o o último que saiu da EA eu gostei bastante pois é mas esse que eu tô jogando apesar que do ponto de vista de história eu achei meio curto de jogabilidade foi bem tranquilo um Dark Souls é um Dark Souls pois é um saco aonde é que eu vejo aqui minha lista de jogos cadê quanto é que eu tenho eu tenho 46 jogos só isso que eu falo mas cara quantidade não significa qualidade com certeza eu tenho 46 jogos sendo que Back to the Future episódio 1 2 3 4 5 eu tenho Hector episódio 1 2 3 Sam Max 1 2 3 4 5 só comprou Hector por causa do nome né não Hector veio eu comprei algum pacote de Adventure que ele vinha eu acho que foi o que te dei esse se não me engano esse aqui acho que eu comprei eu comprei uns pacotinhos de Adventure aqui eu tenho 811 jogos na minha conta eu vou falar uma coisa mais importante né de perguntar se a gente tem interesse no Steam Deck é a Steam tá com interesse de negociar esses novos títulos pra vir pra ela ou ela vai continuar sentada em cima do ravo vendo os grandes lançamentos irem pras outras plataformas meu eu acho que ainda vai ver isso porque eles eles meio que ainda pensam só neles mesmos né então ó tamo lançando hardware aqui então joga aí compra aí joga aí que vai ser meio um tiro no pé ela tá tentando trazer parceiro pra investir nessa nesse novo segmento de mercado que ela pretende reter né pra ela mas ela não faz o esforço dela de começar a negociar pra trazer os grandes jogos pra dentro da plataforma dela cara eles não precisam eles ganham bilhões sem fazer nada mas eu acho que alguma coisa tá rolando o que eles conseguiram trazer a EA de volta porque alguma coisa tá rolando assim negociação pra EA simplesmente largar o osso de 100% do da Origin pra vender na Steam também alguma coisa tem tanto que eu comprei na Steam o o o Jedi lá da Jordan alguma negociação tá tendo é mas você ainda tem que instalar o Origin né não é mas tipo assim não tem que rodar ele instava uma versão lightzinha lá só pra fazer autenticação mas não precisa rodar ele ele tipo loga ah tá ok tem um jogo ok roda tipo um DRM da EA mas tu não fica com ele rodando não o alguma negociação teve com a Sony pra Sony vir direto com certeza porque a não o da Sony foi a Fai Epic eles pagaram 200 milhões de dólares pra colocar alguns exclusivos e nem todos ainda vão sair o que eu sei é que a Epic pagou pra aquela que fazia aqueles aqueles filmes interativos que era o isso é eles pagaram os portes na verdade eles pagaram que fizeram o port em troca do da exclusividade por não ser com o tempo esse foi engraçado a Epic pagou é público isso não é rumbô é público pagou 200 milhões e lança aqui e depois de um dia você lança lá dias foi praticamente isso até onde eu sei lançou direto tanto que eu comprei no lançamento o Horizon que era pra incentivar ao lançar a imagem não queria nem jogar porque eu tinha no Playstation 4 também mas eu comprei no lançamento pra incentivar ele tem o Days Gone por enquanto são os dois da Sony da Sony mesmo se tu considerar também tem o o Death Stranding que é meio da Sony também porque eles pagaram por desenvolvimento aguardamos eu quero ver quando vai sair o God of War o Maranha esse já tá o Homem-Aranha eu acho meio difícil ainda eu acho que o Homem-Aranha é só quando for sair o Homem-Aranha 2 então esse esses eu tenho interesse de pegar na Steam Homem-Aranha God of War com certeza eu vou pegar também mesmo tendo no console eu vou pegar e isso exclusivo da Sony pra PC que rodaria legal no Steam Deck seria também aquele lá de fazer jogos do que Dreams seria ótimo e o Little Big Planet que tem o 3 skin tem milhões e milhões de fases feitas e eles estão meio que cagando dando pau no online foi reportado no começo do ano Olimp como que chama aquele novo que saiu no Play 4 Play 5 dos robozinhos esqueci o nome o qual? Astrobot? Astrobot 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 a gente jogou aqui e a gente jogou aqui e você esqueceu do Astrobot eu esqueci o nome o jogo eu sabia ah tá jogaço esse também eu acho que é outro que eu tenho super interesse de poder sair no PC e poder conferir como que vai ficar não Astrobot eu acho que esse não sai acho que esse não sai porque ele foi muito ele foi muito feito pra ser demo técnico né? é é o nome é o nome é a primeira vez que um demo técnico saiu além da culatra né? porque o pessoal agora quer que o barato vire jogo não, mas é um jogo né? é igual o Golden Epsis do Vita né? que os caras lançou pra ser o demo mas era Uncharted né? o Astrobot também mas o Astrobot é demo do controle né? na verdade nem do console que por sinal eu devia todas as empresas fazer controle igual do Play 5 aqueles gatilhos do R2 pelo amor de Deus é muito foda os gatilhos com resistência ficou da hora né? é muito foda eu tenho a impressão que aquilo vai quebrar fácil mas é muito foda pois é eu não quis inventar de comprar ainda eu gosto de ter controlido todos os consoles eu não tive coragem de comprar esse ainda além de caro eu não sei como é que isso vai se comportar no PC ainda não sei como é que tá funcionando ainda não tem suporte oficial porque a Sony tá com os drivers dele né? talvez quando saiu os meus jogos ele colore só lembra o áudio do do senhor Dante? verdade ah tá só uma pergunta Omaroja você chegou a pegar na mão o controle do Play 5 e jogar com o gatilho como é que chama? responsivo sei lá o nome é eu não tive oportunidade ainda infelizmente cara é a coisa mais maravilhosa que inventaram ainda não tive também é top o amigo amigo amido eu vou tocar naquele esquema lá do filme tá? não tudo bem vai vai fazer tipo eu não sei como faço para não partir o áudio aqui não não só na live depois o pela mágica da edição multifaixas by Craig o Dante vai ter que encaixar se auto encaixar então mas eu não sei se o pessoal vai ouvir entendeu? é é faz coloca saindo pelo 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 VLC e funciona abre o fold o estão falando também que o o o rumble dele é bom também igual o da Apple lá é tipo do Switch que é o 3D é tipo assim o controle do One ele tem o adaptativo mas só o Forza usou não o que ele tem o que ele tem o do o do One ele tem um 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 rumble só para o analógico é isso que é diferente do do One ele não tem esse negócio de resistência no de travar o botão ou coisa parecida por exemplo se no jogo se no jogo por exemplo tu tá jogando um jogo de primeira pessoa e a tua arma no jogo trava ele pode se pra gente travar o gatilho tu não conseguir apertar o gatilho mais sim até tu fazer o botãozinho pra destravar a arma só pra vocês entenderem aqui eu vou tocar o áudio do Dante tem dois minutinhos vou pôr aqui perto do mic pra vocês também acompanharem e o Dante se vira depois pra fazer na edição pra quem for escutar nos canais de podcast depois o Dante se vira pra arrumar isso daqui ele que fez barato pois é mas vou colocar aqui porque daí vocês escutam também beleza muito aparecido esse Dante muito vocês vão ver como a gente é assim que a gente faz o profissionalismo é incrível calma lá vai ficar da hora tá muito baixo tá baixo abaixa e senhora se o Limpe estiver participando não estou podendo gravar com vocês fala aí senhores do meu ensino e senhora se o Limpe estiver participando agora não estou podendo gravar com vocês porque estou no Rio de Janeiro dando uma força pra minha mãe porém como a ideia do cast foi minha eu tô aqui também pra dar uns pitacos sobre o tablet da Steam bom eu não tenho eu não tenho condições de sustentar dois grandes videogames duas grandes máquinas então a ideia de ter um portátil da Steam que você possa ter acesso a esses jogos de PC é muito bem-vinda porém pelo preço que divulgaram fica meio também viável mas sempre esperamos que a coisa caia aí ou que a gente vá pro mercado cinza ver o que a gente consegue apesar de ter as vantagens da Steam todo mundo aí do News Insight já deve esperar que é possível ou a possibilidade de que essa máquina seja hackeada seja toda desbloqueada e aí a gente vai poder usar pra coisas melhores que a imulação de de Super Nintendo de Dreamcast de Saturn e por aí vai porém uma ideia muito boa eu gostei apesar de ainda não poder ser como da hora ele já deve estar na fila esperando pra comprar ou o Tico já deve estar com um na mão como ele está num país desenvolvido porém espero que os preços pro Brasil em algum momento fiquem acessíveis porque está praticamente o preço de um notebook gamer que está rodando por aí mas só por ser portátil já vale até já vale até o investimento eu ainda não tenho switch tenho vontade mas se o Steam Deck chegar num ponto que possa ser hackeado possa ser todo desbloqueado vai valer o investimento pro futuro desbloqueio pro futuro desbloqueio e pela possibilidade de ter emulação de praticamente todas as máquinas pelas configurações poder ter esses consoles antigos todos num portátil muito bem muito bem feito ao meu ver ali pelos comandos tudo um áudio de dois minutos aí então já vou me despedindo de vocês desejando aí uma boa gravação e no demais nos vemos aí na próxima e pode deixar que eu falo com o editor sobre esse alvo aí falou sobre ele basicamente não tem que hackear ele é completamente aberto tu instala o que tu quiser inclusive o retroart é só instalar pela própria Steam que tu roda qualquer mulador que tu quiser é isso aí sem hack sem nada é só instalar o que tu quiser e pronto agora o senhor Dettis tá informado ou seja mandou um out dois minutos mostrando que não sabe porra nenhuma cuidado hein ele é o editor dessa bagaça aqui se quiser vai te porcar a voz do Pato Donald pelo resto do podcast cara ia ser muito engraçado mas é o que eu acho bacana do Steam Deck é que é isso tu compra um aparelho que já vai ter toda a tua biblioteca pode nem rodar tudo mas pelo menos já tem pelo menos no meu caso mais de 800 jogos disponíveis ali para a gente buscar e jogar não é pouca coisa para quem quem cultiva uma biblioteca há anos na Steam é uma coisa que não tem como negar que é um chamarismo muito bacana e é aquilo e mesmo assim tu pode comprar pelo Steam Deck tu vai rodar no teu computador e o teu Steam Deck quebrou tu vai comprar outro o jogo vai continuar lá na tua biblioteca pelo menos de em termos de biblioteca digital a Steam pelo menos é a mais segura que temos até hoje a Nintendo já fechou loja de Wii já está querendo fechar do coisa a Sony um dia desses ameaçou de fechar do PSP e do Playstation 3 e as tuas compras que se foda ela só fechou a Front Store o Amido mas ela queria ter fechado mesmo todo o serviço ah sim pois é essa que é a ideia e por exemplo assim eles não honraram as tuas compras que tu fizeste no Playstation 3 não seguiram pro 4 então até hoje eu tenho essa insegurança com o digital pelo menos em plataforma a Microsoft de console é a única que até hoje tu comprou um jogo no Xbox original tu tem o jogo no One tu pode jogar o mesmo jogo no desde que ele suporte a retrocompatibilidade dele sim mas eles estão sempre adicionando eles estão sempre adicionando e se tu comprou lá está na tua biblioteca tu não perdeu a compra isso pelo menos a Microsoft está mantendo pode até não ter suporte no videogame novo mas a tua compra está lá tu tem no dia que eles atualizarem o emulador lá com suporte àquele jogo tu já tem acesso a ele tu não precisa recomprar que nem a Microsoft é mas agora a Sony está fazendo isso né do 4 pro 5 pois é é desde que você pague os 10 dólares agora de upgrade não mas aí é pra jogar o jogo na versão nova eu estou falando você consegue jogar jogo de play 4 no play 5 normal sim pois é mas essa é a primeira vez que eles estão fazendo não dá pra falar pronto lá está redimida se vai que eles mudam de novo o hardware completamente e não vai ser compatível depois o play 6 não é compatível com o 5 e o 4 mas isso é o problema da mudança pro digital que foi uma coisa que ninguém pensou porque assim eu confesso que eu não sou a favor de retrocompatibilidade assim eu acho que eu gosto da retrocompatibilidade mas eu sou contra esse povo achar que tem obrigatoriedade de fazer retrocompatibilidade é tipo quando saiu o play 3 é não mas eu digo assim quando saiu o play 3 e a negada ficou cheando que não rodava a play 2 pra mim foda-se se você quer jogar play 2 você joga no play 2 não precisa jogar no play 3 agora esse negócio do digital de você ficar impedido depois de jogar o jogo depois de alguns anos que é a merda então tem meio esse dilema aí pra mim o meu problema com a Sony é que foi eles que começaram por isso a Sony que inventou essa parada de retrocompatibilidade com o play 6 1 com 2 e depois tiraram no 3 do nada porque o 3 tinha originalmente aí depois do nada eles tiraram é então mas eu acho que você é mas eu acho que esse bagulho de exigir retrocompatibilidade é besteira eu não tenho coisa o meu problema não é disso que eu tô falando de retrocompatibilidade eu tô falando de tuas compras da loja exato esse é o ponto que eu cheguei eu tenho problema nenhum de não ter retrocompatibilidade mas a partir do momento que você fica depois impedido se os caras falarem assim ó você pode baixar todos os jogos vai fechar você baixa armazena num HDC e depois você pode passar no console os caras fazem uma atualização de firmware beleza mas os caras não tão fazendo isso pelo visto isso que pra mim perdeu todas as tuas compras que tu fizer aqui no Wii se foram acabaram já era toda aquela grana já era no Wii sabe aquele Super Mario sabe aquele Super Mario World que você comprou no Virtual Console do Wii então você vai ter que pagar por ele de novo no 3DS de novo no Wii a loja do Wii foi a mais ridícula da face da terra porque nem fazia um registro das compras que tu fazia lá eles não tinham acesso pra Nintendo pegar as tuas compras ela tinha que pegar o teu console aí eles mediam um dispositivo USB lá que eles baixavam o teu firmware aí de lá eles tiravam as tuas compras e passavam pro console novo mas a Nintendo já tava tipo ciente que o que funcionava era as lojas piratas entendeu aí os caras a Nintendo não sabe fazer coisa online a Nintendo até hoje não criou usuário direito agora no Switch que criou antigamente você passava um código de CEP pra pessoa ser sua amiga no console de jogo online não e pior que ainda tem o Friend Code o Friend Code ainda tem alguns jogos é bem moderno é muito moderno é uma coisa é uma coisa eu lembro e eu lembro que quando a Steam veio com esse sistema de loja online digital a galera caiu em cima da Steam mas e aí meu jogo se eu quiser vender meu jogo sei o que foi uma discussão que durou meses meses a galera caindo e matando em cima da Steam porque eles estavam usando o Counter Strike pra empurrar a loja sim porque pra tu usar o Counter Strike era o Counter Strike 6 a Steam a Store foi criada em cima do Half-Life não foi um update do Counter Strike teve uma versão do Counter Strike que era obrigada a usar a Steam aí ninguém queria porque tu tinha que associar a tua conta o teu CDK aí no momento que tu associava o CDK aí tu não conseguia mais vender o jogo não esse é foda a Valve sempre pega um jogo deles pra forçar alguma coisa assim como foi esse agora foi no VR foi o Elix eu quero ver o que eu tenho curiosidade mesmo só é que jogo que eles vão querer enfiar no Steam Deck pra querer vender o deck não vai ter não vai ter senão já tinha anunciado os caras vão levar um ano fazendo o jogo pra anunciar em cima quando está lançando já tinha anunciado olha esse jogo vai sair junto com coisa e pronto e a galera ia pirar se fosse um Half-Life 3 isso que eu ia falar qualquer coisa que vai ser um fracasso na Steam é só os caras anunciarem Half-Life 3 sim é que nem eu acho que uma só uma dúvida o Maró já tá fazendo a unha com uma chave de fenda é isso tá bom só pra entender eu acho que uma das minhas últimas perguntas assim é Paulão quantos anos ou meses pra esse largar o Steam Deck menos de um ano menos de um ano eles vão lançar esse modelo acabou torcer pra que saia eu acho que eles só vão lançar um novo modelo se não aparecer se vender muito bem e continuar vendendo não não tô dizendo nem isso porque é muita grana manter loja manter fábrica eles querem continuar vendendo o jogo o negócio é que eles querem incentivar a ter mais máquinas com Linux o objetivo deles é esse na verdade eles querem depender menos da Microsoft eles acharam eles acharam que vendendo um portátil Linux é um jeito de atrair público pro Linux que tá funcionando já só pro anúncio já tem o ano do Linux é esse ano foi o primeiro ano que bateu o Linux passou de 1% na Steam dos computadores na Steam só por causa do anúncio do Steam Deck a galera tá usando o Linux tá rodando o jogo no Linux tem gente que nem sabe que dá pra jogar no Linux e a galera tá testando agora e é a primeira vez em anos que a Steam suporta a Linux passou de 1% de mercado do acesso dos computadores de acesso na Steam eu acho que a análise do Mara já tá errado eu acho que só vai produzir até a Tectoy entrar no mercado boa Tectoy Deck cara eu falo pra você eu tô empolgado quero poder ter oportunidade de brincar com esse negocinho especialmente porque é um PC e nada impede nada impede disso aí também é um modelozinho mais fraco voltado pra Indies mesmo só não tem porque fazer um sem acelerador 3D só pra o da Indie 2D ou focado em emuladores se a Valve quiser mostrar pra que que serve eu vou fazer um desafio aqui pra quem quiser ouvir porque a Valve é uma preguiça a Valve é uma porcaria ela só faz um jogo pra cada década e solta a bomba na mão eu quero ver a Valve ter colhão colhão pra conseguir fazer o Steam Link pro Switch aí eu quero ver ter colhão mas aí depende da Nintendo tem navegador tem os vídeos todos da eShop rodam em base de navegador não sei mas tem navegador que tu possa digitar o endereço não no Switch não então não tem o navegador próprio não tem só que ela pode lançar não pode lançar no Switch opa ela pode pegar a licença de desenvolvedor e manda aprovação não mas a Nintendo não aprovar não vai depende da Nintendo é o mesmo serviço que ela fez com o serviço de streaming de GB que ela tem agora e já estão falando que vai ser Netflix também e vai ser Netflix é o mesmo conceito faz o Steam Link que vai ser o acesso do local sim mas continua sendo a Nintendo não vende filme a Nintendo não vende filme a Nintendo não vende quadrinho isso aí é um aplicativo e os jogos da Nintendo ela não vai vender na Steam sim mas a questão não é essa a questão é que no momento que tu tiver uma loja acessível no teu console que rode jogos de melhores que tu vende vai predar os jogos deles aí isso a Nintendo vai permitir a Microsoft já falou há muito tempo que eles tinham interesse de colocar o X Nuvem o X Nuvem lá no Switch mas depende da Nintendo eles não podem simplesmente chegar e fazer e lançar porque tem aprovação da Nintendo eles mandam pra lá a Nintendo não chegando não a NVIDIA e a própria Microsoft conseguiram fazer esse bypass com o iPhone é mas eles fazem via navegador não é isso? mas o iPhone não é japonesa o japonês é mais difícil não, mas não é isso a Apple não quer na loja deles a Apple não aprovou o X Cloud e nem o da NVIDIA na App Store o que eles tiveram que fazer eles tiveram que fazer o cliente web pra rodar via navegador é isso que eu falei se o Switch tivesse um navegador daria pra fazer isso sim mas como não tem tipo nem o PS5 tem navegador mais porque eles ficaram com medo dos exploits pois é o que será? o que será? a galera usou muito exploit do navegador web do Switch Vita, Play 3 Wii pôr na lista aí o Switch também o Switch também o Gamecube o Gamecube que não tem não tinha por padrão você só tinha que se você comprasse o adaptador por fora foi derrubado assim abriu a perna assim e ó descobriram que sabe quando aqueles Wi-Fi que você tem abrir uma página pra colocar a senha é assim que você abre o navegador do PS5 não mas era basicamente era basicamente o que o pessoal tava fazendo com o Switch também o Switch ele tem uma ele tem um navegadorzinho interno lá que ele abre notificações de updates essas coisas assim e coisa que era o que a galera injetava a página pelo roteador tu redirecionava a página pra um linkzinho que rodava exploit pois é o único problema é que o único problema é que oficialmente tu não tem como digitar um endereço lá www.steamlink.com e acessar infelizmente não tem e duvido que a Nintendo libere assim como a Apple não quer também libere acesso pra simplesmente fazer e rodar jogos de outra plataforma é beleza e bom pra gente finalizar por hoje é praticamente isso né e agradecer aí Maroja finalmente voltou obrigado já não era sem tempo tive que pagar uma tive que pagar uma fortuna em bitcoin pra me liberar Maroja antigamente odiado agora amado limpe hoje que caralho parece que a gente trocou a alma né do Maroja com limpe né um ficou falando o dobro que já fala e o outro ficou calado o assunto tava cagando eu cago computador jogos de paciente mas cara todo podcast teu com a tua participação é assim qual que é a diferença desse pros outros é porque ele quer fazer Nintendo os outros eu sei criticar entendeu se nem criticar eu sei aí o Maroja ficou defendendo falava o Maroja defendia não dava nem pra criticar é porque cara é um computador é um computador computador cara é que nem um laptop só que no formato de controle enfim passa aí pro senhor da óleo finalizarmos aí fechado fechado pessoal obrigado aí pela participação quem querem fazer suas despedidas aí por favor limpe começa agora que a gente vai fazer a ordem de enviar do Tilda bom ver que o Maroja tá bem tá saudável tá caçando virou um exímio estávamos com um traseiro na mão com essa pandemia sem notícias da vossa senhoria Maroja esses dias eu tava perto da terra do Maroja lá tava em Cuiabá que é bem mais perto que São Paulo mas não é tão perto o Cuiabano em Cuiabá parece até a rima né cara eu fui lá todo barco eu falava se eu for mais Cuiabano com você você me dá uma cerveja aí eu mostrava minha RG aí eu nunca ganhava porque o povo lá é cuzão bom valeu Mr. Maroja por favor galera desculpa a ausência aquelas coisas familiares mas a gente tá aqui de volta quando der eu vou aparecer você vê que o Maroja trocou a filha pra um gato né que a filha ficava pulando na câmera agora é um gato que o Arai tá mais propício aí ele consegue participar aí ele trocou a filha com o gato e dá pra participar agora muito bom Mestre Amido por favor gente obrigado por aparecer quem apareceu aí foi o Hellmuff né o Sandimi o Hellmuff mesmo em viagem lá apareceu aí no chat a Tyr também apareceu no começo o Heimer participou escutando lá o Heimer também que falou que não ia conseguir ver mas apareceu ali deu sua presença todo mundo que deixou ali no lurkzinho e hoje pra fechar vai ser com a raidzinha no Delta Alpha Zero o cara é gente boa pra caramba ele começou no Twitch recentemente então a gente vai pra lá fechou? enquanto isso não percam aqui no News Inside além dos podcasts mensais também estamos no canal do Telegram bastante ativos estamos fazendo aí um compilado pro futuro podcast de filme baseados em jogos estamos com a apresentação semanal lá semana que vem Street Fighter com Raul Júlia o filme e aqui no canal da Twitch do News Inside também temos gameplays durante a semana também acompanhem sempre com a gente o campeonato anual semanal de luta também né parou no primeiro semestre o campeonato volta volta depois tem que voltar tem que voltar volta 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 depois os filmes enfim gente eu vou dar a raid aqui pode mandar a raid aí galera abração pra vocês aí até a próxima falou falou vamos segurar peraí 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 até quando tá dando cãibra já foi 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 agora eu vou parar o Craig aqui raid do que mesmo? na quente raid do podcast raid do podcast chassos chassos